Senhoras e senhores, bom dia. Número regimental, declaro aberta a quarta reunião ordinária da Comissão de Saúde da segunda sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. A presidência solicita aos senhores deputados que registrem as suas presenças nos terminais. A presidência nos terminais do parágrafo 1º do artigo 732 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão e debater as medidas que vêm sendo adotadas pelo Estado para impedir a proliferação do coronavírus. Eu solicito aí dos nossos convidados que aguardem, por gentileza, alguns minutos, para que a gente faça a nossa reunião ordinária e, imediatamente, nós iremos iniciar a nossa audiência pública com os senhores a pedido do deputado doutor Jean. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições para as quais foram designadas as relatores. Projeto de lei 4.192, em turno único, deputado doutor Wilson. E projeto de lei nº 1113, 2019, no primeiro turno, também deputado doutor Wilson. Registramos a presença do vereador da cidade de Alfenas, vereador Dominguinhos, e do senhor Fábio Sossur, secretário de Esportes, também da cidade de Alfenas. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão, a votação e proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento 4.819, em turno único, do deputado Douglas Melo, solicitando providências para que o município de Sete Lagoas seja incluído na compensação ambiental da empresa Vale pelos danos causados pela contaminação do sistema aquífero para a OPEBA. Requerimento, em votação, requerimento, deputado Douglas. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Requerimento 4.846, do deputado Gustavo Mitre, solicitando que seja formulado voto de congratulações para o Consórcio Intermunicipal de Saúde da região do Vale de Itapericica, pelos 25 anos de fundação dessa entidade. Em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Requerimento 4.849, da Comissão de Trabalho, da Previdência e da Assistência Social, solicitando da Secretaria de Estado da Fazenda providências para que sejam disponibilizados recursos financeiros necessários à aquisição, desculpa, à quitação dos valores inscritos em resta pagada do ano de 2019, relativa aos contratos de fornecimento de material de consumo das unidades da rede FEMIG. Em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Mas antes, eu, devido aí à gravidade do assunto e à urgência do assunto, eu quero convidar o representante da FEMIG, o senhor Carlos, está aí presente? Dasteng, desculpa, Dasteng. Tá bom, então eu vou fazer a leitura de um documento que eu recebi ontem no meu gabinete. E esse documento... Esse documento tem o seguinte teor. A Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Belo Horizonte, 10 de março, data de ontem, de 2020. Os hospitais da rede FEMIG estão sendo sucateados, trazendo grave prejuízo para a população. Os trabalhadores estão lutando para garantir melhores condições no atendimento aos pacientes, mas enfrentam o descaso e a omissão dos gestores da saúde. Enfrentam também a falta de medicamentos e materiais, dos básicos aos mais complexos, além de equipamentos estragados e até leitos de CTI desativados. Enquanto no Hospital João XXIII, várias cirurgias estão sendo canceladas por falta de materiais esterilizados disponíveis, a mão de obra, os insumos e os equipamentos do hospital estão sendo utilizados para esterilizar materiais do hospital SEMPER, estabelecimento exclusivamente privado e que não atende o Sistema Único de Saúde, em evidente violação aos princípios da legalidade, moralidade e eficiência, configurando o típico caso de improbidade administrativa, devendo aos respectivos gestores ser responsabilizados pelos sérios danos à assistência dos pacientes ao erário público. Estas e outras situações que foram denunciadas pelos trabalhadores e pelos próprios pacientes foram confirmadas em visita técnica da Comissão do Trabalho e dos Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, no dia 5 de março. Neste sentido, diante da urgência e gravidade da situação, é que solicitamos a intervenção dessa comissão e seus deputados, enquanto representantes do interesse do povo mineiro, que depende do Serviço Público de Saúde Estadual. Atenciosamente, Sindiprosa Asteng, Comando de Greve. Muito bem, ao receber esse documento, e antes de votar os requerimentos, e depois nós vamos iniciar a nossa audiência, tomamos a liberdade, num caso absolutamente excepcional, de fazer o convite ao amigo e representante da Asteng, o Sr. Carlos, popularmente chamado de Carlin, para que ele, não mais do que em 10 minutos, o senhor possa expor, como alguns outros dados que não estão contidos nessa carta, e para que a gente possa, então, deliberar o que fazer para tentar colocar, pelo menos encontrar uma solução para os hospitais da rede FEMIC. Nós comungamos com a preocupação dos funcionários aqui presentes, dos representantes da Asteng, porque é uma rede absolutamente imprescindível para Minas Gerais, extremamente importante, e, além de ter na sua rede hospitais tradicionais aqui em Minas Gerais, ele também tem, pelo menos, o que era o melhor hospital de pronto-socorro de toda a América Latina, de toda a América do Sul, que é o Hospital de Pronto-socorro João XXIII. e já estive lá representando a Comissão de Saúde, já conhecemos os problemas daquele hospital. Dois anos atrás, depois de uma ida da Comissão de Saúde àquele hospital, nós conseguimos algo inédito, que é o repasse de 20 milhões de reais do então governador Fernando Pimentel, para que esse hospital pudesse, pelo menos, ter um fôlego maior, um atendimento melhor à nossa população. E, a partir daí, as denúncias estão se agravando. E, diante do movimento de greve dos funcionários da rede FEMIG, que é também muito preocupante, a falta de diálogo de alguns órgãos do governo do Estado para colocar um ponto final a essa greve, inclusive, fiquei sabendo que tem uma juíza que, diante de uma mediação, tentou encontrar algumas soluções, mas também ocorreu uma falta de abertura, de disposição, de diálogo também por parte do governo do Estado, e chegou no ponto em que está. Eu falava ontem com o Carlos e as pessoas que me procuraram lá no gabinete, de que greve da polícia militar se resolve rapidinho, resolve de um dia para outro, encontram soluções. A greve de professores, embora ela se prorroga um pouquinho mais, mas também é preocupante, mas a greve da saúde é uma calamidade, porque parece que o governo não dá o valor à saúde, a atenção aos pacientes da saúde, e deixa as coisas acontecer. Querem vencer pelo cansaço, e não pelo diálogo. Isso não pode acontecer. A gente está vendo aí a situação gravíssima na saúde pública de Minas Gerais. O nosso Estado está nos últimos lugares na prestação de serviço entre todos os Estados brasileiros. Nós estamos vendo aí a iminência de uma epidemia de coronavírus. Temos aqui os representantes que vamos discutir com eles dentro de alguns minutos, mas parece que greve da saúde não sensibiliza as autoridades, embora a gente saiba do esforço que vocês fazem, do esforço que os funcionários fazem, todos os erros, de toda a cadeia. Eduardo, você conhece muito bem essa história. Eduardo é o presidente do COSEMS, e parece que há uma má vontade enorme em colocar um ponto final na greve quando ela é ligada à área da saúde, da FEMIG e de qualquer outro setor. Então, Carlos, dez minutos eu passo a palavra para você, para que você possa expor. Agradeço muito a sua disposição estar aqui hoje presente, o pessoal que veio, e vamos tentar ser parceiro, a Comissão de Saúde está preocupada e quer fazer o que for possível, o que estiver em nossas mãos, para poder ajudar essa rede tão importante para Minas Gerais, que é a rede FEMIG, embora não tenha reconhecimento do governo do Estado. O senhor tem a palavra, dez minutos. Bom dia a todos. Eu agradeço a comissão por ter nos dado essa oportunidade, para que possamos estar falando sobre essa situação, e também agradeço pela sensibilidade de vocês, a sensibilidade dos deputados, a sensibilidade da comissão, dos participantes dessa audiência da Comissão de Saúde, todos que estão aqui presentes, mesmo que para discutir um outro tema que tem a ver com a gente, que é a questão do coronavírus, mas tenho certeza de que todos os convidados que estão aqui para essa discussão têm conhecimento e sensibilidade sobre a importância da saúde pública. Então, o que vamos falar ou o que viemos pedir não diverge, acreditamos, dos princípios e dos valores que todos que estão aqui hoje comungam. Os dez minutos vão ser suficientes, porque também acredito que todos que estão aqui já têm conhecimento sobre saúde pública, a importância dela, têm conhecimento sobre as estruturas dos nossos hospitais públicos e também acredito que defendam os interesses para que esse serviço cada vez seja melhorado e não sucateado. E também o interesse da população. Nós que somos os agentes da saúde, o pessoal da segurança gosta muito de falar que eles são agentes de operação de saúde e segurança. Pois bem, nós somos os agentes de saúde, tanto os funcionários que estão trabalhando quanto os gestores que estão lá planejando. Temos um compromisso maior, porque a população, ela não tem essa interação direta com os problemas que a gente vive no dia a dia. E é nesse sentido que nós buscamos a ajuda da comissão de saúde. É muito fácil para os governos ou o governo ignorar a importância desse serviço, até porque a população só reage ou só vai reagir depois que ela já está sofrendo todas as consequências. E quando essa consequência se torna, inclusive, massiva, quando já é um grupo grande. Nós que estamos lá dentro trabalhando ou quem está gerindo o serviço, tem como estar medindo isso ou prevendo essa situação? Tem como estar prevendo, olha, daqui a pouco vai acontecer tal coisa que vai ser o caos, antes de acontecer. Por isso que o nosso compromisso de reagir antes, não temos que esperar ter mortes, não temos que esperar ter caos, para depois a população resolver fazer algum tipo de reação. Tivemos o exemplo do Rio de Janeiro recente, o caos que ficou lá. E todo mundo aqui perguntava, mas como que deixaram chegar naquele ponto? Mas não é a população que deixou. se formos olhar, os agentes da saúde que deixaram, sejam os políticos, sejam os profissionais, porque previam, sabiam o que estava acontecendo ou o que acabaria acontecendo, a consequência que teria. Mas só depois do caos é que houve toda uma intervenção, seja de governo federal, dos políticos, da sociedade, da imprensa, para tentar resolver. Nós não queremos isso aqui em Minas. nós achamos que ainda temos chance de resolver isso antes de acontecer. No caso da FEMIG, nós estamos de greve há 60 dias. Há 60 dias que nós estamos tentando, através do movimento grevista, sensibilizar os gestores e o governador de que ele precisa ter um olhar diferenciado para a nossa saúde pública. Há 60 dias que nós estamos tentando mostrar para o governador que nós não temos armas, como o Carlos Pimenta colocou, não portamos armas, não é a nossa função prender bandidos, não é a nossa função patrulhar a cidade, não é a nossa função ameaçar os governantes com a possibilidade de tirar toda a segurança dele ou da sociedade. Mas nós somos os que lidam com as consequências de tudo isso. Nós lidamos com as consequências da falta de segurança ou até com a existência da segurança. Se tem algum problema na sociedade, seja calamidade por causa da chuva e os bombeiros têm que intervir, a defesa civil tem que intervir, as vítimas vão para os hospitais. Se tem problema de violência e temos vítimas de violência, seja o próprio policial quando é vítima ou o próprio bandido quando é vítima, nós é que atendemos. Vão para os nossos hospitais. Quando a sociedade tem uma situação de necessidade de manutenção da sua vida, seja agora com o coronavírus, uma ameaça de uma epidemia, seja com doenças crônicas que existem, problema de infarto, problema de hipertensão, tudo isso vai para os nossos hospitais. Somos nós que lidamos com isso. E essa valorização não está existindo, essa preocupação do governo não está existindo. O objetivo da greve foi um extremo que chegamos para dizer, olha, governador, você tem que fazer alguma coisa, você tem que olhar para cá, você tem que investir aqui. E, infelizmente, neste período, o máximo que tivemos foi a intervenção da justiça, porque o juiz, o governo tentou judicializar a greve como ilegal. A própria juíza considerou legal por ela entender o motivo da greve como justa. Então, está judicializado, mas está sendo permitida. essa é uma intervenção que tivemos até agora. Infelizmente, apesar da tentativa da juíza de promover conciliação com o governo, não houve acordo, porque o governo não apresentou nenhuma proposta, tornou-se indiferente às propostas de conciliação. E a última intervenção do governo que tivemos foi aquela fala do Zema, do governador, quando foi questionado pela imprensa por que ele estava dando aumento ou só valorizando a segurança. com compras de viaturas, aumento de salário. E a única fala em relação à saúde pública que ele teve é dizer que não se importava com a saúde pública porque, com a segurança sendo valorizada com mais policiais na rua, o problema da saúde pública no Estado estaria sendo resolvido que iria diminuir a criminalidade. Quer dizer, termos um governador que tenha esse tipo de pensamento sobre o que a sociedade precisa de saúde pública é o caos. O caos não é só dentro do hospital, o caos também é dentro do palácio porque você tem uma pessoa que tem esse tipo de visão. Diante disso, o nosso apelo é para que a comissão intervenha no sentido de mostrar para o governo o que é a saúde pública e a importância dela, mostrar para o governo a necessidade de sentarmos em uma mesa, buscarmos construir uma solução, seja para a questão salarial, que não estamos pedindo muito, pedindo incorporação de uma gratificação que já temos, seja pela pauta assistencial, que nós estamos pedindo a reestruturação dos hospitais, melhores condições de trabalho e investimento nos insumos dentro desses hospitais. Semana passada, o pronto-socorro ficou uma semana sem esse paladravo. Os pacientes grandes queimados, e quem é da área sabe que depende de curativos diários para não ter complicação, ficaram sem curativos porque nós não tínhamos faixas de querbom. Estamos lá com aparelhos estragados, seis leitos de CTIs desativados por falta de manutenção. Então, essa necessidade de buscarmos uma solução, ela existe. Não queremos fazer só a pressão através da greve, apesar que a gente não penaliza a população porque mantemos as escalas do serviço, mantemos os atendimentos de urgência, traz transtorno, sim, mas não deixamos que, no final, seja a população apenalizada, mas traz um transtorno. Então, não queremos que só a greve seja esse instrumento porque fica essa queda de braço, a gente tendo que criar outras situações anti-radicalização, o governo reprimindo, assediando os grevistas, diretor negando que existe problema dentro dos hospitais, como forma de manter cargo. Por isso que pedimos, mais uma vez, que os deputados e a comissão possam estar intervindo. E a forma de intervir, gostaríamos que vocês discutissem quais seriam possíveis, e que algumas pudessem ser de forma mais imediata para que podamos sentar e construir essa solução, tanto mais rápida quanto a de médio prazo, porque alguns problemas, como a unificação que eles estão querendo de dois hospitais, que é o João Paulo II e o João XXIII, é um projeto que a FEMIC está com ele, vai causar mais transtorno para a assistência dos pacientes desses dois hospitais. Esse projeto está em andamento, é de médio prazo, achamos que também tem que ter intervenção nesse sentido de impedir a implantação disso. Bom, é isso, e mais uma vez agradeço a atenção de vocês, a paciência por ter deixado a gente vir aqui nessa audiência, mas achamos que é uma preocupação nossa, mas queríamos compartilhar com vocês todos também. Muito obrigado, Carlos, pela sua fala, pela sua conhecimento, coerência, não só nesse fato agora que está ocorrendo, mas durante longos anos, mesmo quando, em quatro anos passados, quando o governo era do Partido dos Trabalhadores, governador Fernando Pimentel, em nenhum momento a Astengue, em nenhum momento o senhor deixou de se posicionar de uma maneira mais verdadeira e firme, isso é muito importante, porque tem muita gente aí no governo passado que calou a boca, muitos sindicatos que deveriam estar aí hoje apoiando vocês, e eles ficaram quatro anos caladinhos, e agora também estão calados. Quando é problema político, eles desfraudam as bandeiras, mas quando é para defender o trabalhador que defende a saúde pública, eles ficam caladinhos. é por isso que eu tiro o meu chapéu e respeito muito a Astengue pela coerência e pela firmeza do trabalho de vocês. Muito obrigado, Carlos. Nós vamos fazer agora a votação dos requerimentos. O primeiro requerimento é de nossa autoria, ele é decorrente exatamente da presença do senhor aqui hoje, até o seguinte teor, o deputado que subscreve é que é de vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno seja realizada a audiência pública para debater a situação da rede FEMIG e a difícil realidade que passam os hospitais que atendem pelo sistema. Requer sejam convidados, entre outras autoridades, o presidente da FEMIG, todos os diretores de hospitais da rede FEMIG, o Cal Saúde do Ministério Público, do Ministério Público de Minas Gerais, Conselho Regional de Medicina e a Astengue, para que possa estar aqui hoje para a gente fazer o debate. Eu passo a presidência neste momento. Depois, se tiver alguma outra convidada que tenha interesse e que seja importante, nós faremos a inclusão de outros nomes. Eu não estou discutando aqui. Não, nós não queremos discutir com o secretário de saúde neste primeiro momento. Não. Nós vamos discutir primeiro internamente. e, a partir daí, nós vamos tomar uma outra posição. Nós queremos uma discussão com a rede FEMIG, para que a gente possa lavar a roupa suja e ver o que pode ser feito. Posteriormente, se trouxer o secretário de saúde aqui, ele vai querer monopolizar a palavra e, às vezes, até inibe algum diretor que possa se explicar melhor. Eu passo a palavra ao doutor Wilson para que faça, para que possa, em votação, requerimento. Em votação, requerimento do deputado Carlos Pimenta. os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a palavra ao presidente. Muito obrigado, doutor Wilson. Requerimento do deputado Cristiano Silveira. O deputado que ele subscreve requer de vossa excelência no termo do artigo 103 do regimento interno de caminhar da Secretaria de Estado de Saúde pedir de providências para que conclua a obra da unidade de pronto-atendimento do município de Riachinho, que contará com 23 leitos, será de grande importância para os moradores da cidade e da região. Em votação, requerimento do Cristiano, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. O deputado Cleitinho Azevedo. O deputado que ele subscreve é que é de vossa excelência no termo do artigo 100 do regimento interno seja realizado a audiência pública para debater a situação do hospital Cristiano Machado, localizado em Sabará, região metropolitana de Belo Horizonte, especialmente sobre o recém-fechamento do bloco cirúrgico. Em votação, o requerimento do deputado que aprova permaneçam como se encontram. Aprovado. Nós recebemos os seguintes requerimentos. Também de minha autoria, o deputado que ele subscreve no termo do artigo 130 do regimento interno seja encaminhado ao Secretário de Estado de Planejamento e Gestão e pedido de providência para avaliar a possibilidade de disponibilizar senha para acesso ao sistema de administração financeira, SIAF, ao Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais, o COSENS, representado pelo Eduardo, nosso presidente, ou o envio dos relatórios de execução financeira orçamentária do Fundo Estadual de Saúde, contendo resta a pagar de 2020, a execução orçamentária de 2020, atualizados conforme constam no SIAF. Está recebido, vai ser votado na próxima reunião. De nossa autoria, o deputado que subscreve e requer a vossa excelência no termo do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública conjunta com a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para debater o andamento das obras do novo sistema de captação de água para o abastecimento hídrico do rio Paralpeba, tendo em vista o acordo firmado entre vários órgãos públicos e representantes da Associação de Moradores de Municípios Afetados pelo Rupimenda Barra de Minas, da Mina Corrego do Feijão. Também será votado na próxima reunião. Deputado doutor Wilson Batista, deputado que subscreve e requer no termo do artigo 100 do Regimento Interno, seja encaminhado ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, pedir de providência para fiscalizar o cumprimento da lei 23.532 de 2020, que determina que as instituições que prestam serviços públicos de saúde são obrigadas a fixar na sua entrada em local visível placa com relação atualizada semestralmente dos valores por ela recebidos, oriundos do repasse de recursos públicos e de emendas orçamentárias federais, estaduais e municipais. Você votar na próxima reunião. Também, doutor Wilson, o deputado que subscreve requer que seja encaminhado ao secretário de Estado da Saúde pedir de providência para informar às instituições que prestam serviços públicos de saúde, a obrigatoriedade de afixar na entrada do estabelecimento em local visível placa com relação atualizada semestralmente dos valores que ela, por ela recebidos, oriundos de repasse de recursos. É uma coisa, não é? Esse é para o secretário de Saúde, outro é para o Ministério Público. Ah, tá. Então, esse é para o secretário de Estado da Saúde, outro é para o Ministério Público. Em votação, desculpa, ele vai ser votado na próxima reunião. Deputado Cleitinho, o deputado que subscreve requer de vossa lei nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizado audiência pública para debater a situação do caos financeiros que enfrenta o Ipseng pela falta de autonomia financeira que mesmo se encontra em função do Decreto 46.649 de 2014. Também vai ser votado na próxima reunião. Deputado Antônio Carlos Arantes, solicitando que seja realizada audiência pública para debater a necessidade de implementar mais bancos de leite humanos em Minas Gerais, discorrendo sobre os avanços e as dificuldades que esse setor de saúde enfrenta e o projeto de transformar leite materno em leite em pó. Vai ser votado na próxima reunião. Deputado Antônio Carlos Arantes, solicitando que seja formulado voto de congratulações com João Aprijo Guerra de Almeida pelos importantes trabalhos realizados pela rede de bancos de leite humano que elevaram a amamentação e reduziram a mortalidade infantil que foi reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. Também será votado na próxima reunião. Deputado Coronel Henrique, solicitando que seja realizada audiência pública no município de Montes Claros para debater sobre ações de prevenção e vigilância contra a leishmaniose. Vai ser votado na próxima reunião. E Dr. Wilson Batista, solicitando que seja realizada audiência pública para debater o fechamento da Fundação de Ensino e Pesquisa em Cirurgia FUPEC, sediada em Sabará, conveniada com a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, com a FEMIG. Também será votado na próxima reunião. Obrigado. 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 Nós passamos a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. A presidência registra as presenças dos seguintes convidados. Da senhora Rebeca Brum, dos Reis, assessora da Subsecretaria de Vigilância em Saúde, representando o secretário Carlos Eduardo. Nós convidamos então a Rebeca para poder tomar senta aqui à frente, com gentileza. O senhor Pedro Augusto Alves, pesquisador da Fiocruz, representando Zélia Maria, profeta da luz, diretora do Instituto Renê Rachô, Fiocruz, de Minas Gerais. O senhor Pedro, está aí? Ah, está aqui. Está onde? Eu acho que seria mais prático até para a gente realizar audiência, os senhores poderem falar daí, porque fica mais tranquilo. E aí é uma extensão da mesa também. Acho que se sintam componentes dessa mesa. A senhora Tatiane Ferreguete, assessora assistencial do Hospital Eduardo Menezes, representando Fábio Buqueretti, Vitor, presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais. do senhor Flávio Guimarães da Fonseca, coordenador do curso de pós-graduação em Microbiologia do Estado para Detecção do Coronavírus da Universidade Federal de Minas Gerais. Está dando intervista, Flávio? Eduardo Luiz da Silva, presidente do Conselho de Secretaria Municipal de Saúde de Minas Gerais. Muito bem, Eduardo. Sinta-se participante dessa mesa. Janaína Fonseca Almeida, diretora de Vigilância e Agravos Transmissíveis, Janaína, está aí? Ah, pois não. Flávio de Souza Lima, coordenador da Vigilância Hospitalar da FEMIG. Pois não, Flávio. Carlos Augusto dos Passos Martins, presidente da Associação Sindical dos Trabalhadores em Hospitais de Minas Gerais. Ah, já falou, não é? Isabela Maneta de Moraes, coordenadora de Vigilância Hospitalar da FEMIG. Também? Está, está, está bem. Nós havíamos convidado o senhor Lilinquiel, senhora Lilinquiel, desculpe, Fagundes dos Santos Souza, superintendente do Ministério de Saúde, não compareceu, o senhor Jackson Machado Pinto, secretário municipal, da Secretaria Municipal de Saúde, e Gilberto Leão Fragoso, diretor administrativo do Sindicato dos Trabalhadores do Estado de Minas Gerais. Muito bem. Então, nós passamos a palavra, inicialmente, ao doutor Jean, que é autor do requerimento, para que possa ter seus considerações. Bom dia a todos e todas. cumprimentar a todos os convidados aqui, cumprimentar a mesa, na pessoa do presidente Carlos Pimenta, e agradecer, por, assim que receber o nosso requerimento, ter colocado em votação e aprovado por unanimidade de todos nós. Primeiro, quero aqui dizer aos trabalhadores da FEMIG, e que estender também a todos os trabalhadores de saúde desse Estado, a nossa, não simplesmente, solidariedade. Solidariedade é uma coisa muito fácil de a gente dizer da boca para fora e sinta solidário a vocês. Mas, nas ações que vocês tiveram que fazer, contem conosco. Eu, como trabalhador da área de saúde também, como médico, mas sempre atuei na área de saúde desde os 14 anos de idade, é um absurdo como, historicamente, sempre foi tratado os trabalhadores de saúde. A gente vê muito político colocar nas suas propagandas sua saúde em primeiro lugar. Um clichê de muitos já usaram aí sua saúde em primeiro lugar. Mas a atenção voltada para os trabalhadores, até para a questão assistencial mesmo, do paciente, eu sempre me pergunto quem cuida de quem cuida dos outros. Quem é que está cuidando dos trabalhadores que, no dia a dia, cuida dos outros. E, como o deputado Carlos colocou muito bem aqui, e essa Assembleia, acho que, deu a resposta. A Assembleia, em momento nenhum, é culpada pelo caos e pela posição que veio ou não tomar o governador perante o projeto que nós votamos aqui, de aumento, estendendo a todos. A Assembleia não é culpada, não foi a Assembleia que procurou esse problema, que causou o problema. Nós estamos aqui para colaborar e achar saídas, mas não é justo que uma classe só tenha aumento e as outras classes não tenham. E, delas, eu fiz questão de, na minha fala, ao falar sobre o projeto, dizer que não é justo. Não se trata aqui de questão nem de legalidade, se trata de questão de justiça. Por isso, nós somos a favor de vocês, da classe trabalhadora de saúde, então, sintam em nós também nossa luta com vocês. Bem, seu presidente, e todos convidados aqui, não simplesmente na posição de parlamentar, mas na posição também de médico, é nosso papel discutir, dialogar sobre todos os problemas que são nos apresentados, provocar o governo, provocar as autoridades a discutir. São duas situações. Uma é tomar muito cuidado com fake news sobre a situação de coronavírus, tomar muito cuidado com alardear situações que, às vezes, não é necessário, mas também não podemos nos omitir e tratar a situação como nós estamos vendo algumas autoridades a nível mundial também tratar a situação. Eu vou dar exemplo aqui dos Estados Unidos. Há poucos dias atrás, há poucos dias atrás, eu ouvi uma entrevista do presidente norte-americano dizer que isso era uma bobagem, que isso era algo da mídia, que os Estados Unidos estavam preparados e isso era uma inveja que o mundo tinha da grande potência econômica dos Estados Unidos. Pois bem, hoje tem parlamentares nos Estados Unidos com o coronavírus, tem trabalhadores do gabinete do presidente, também já afastados, em quarentena, já teve mortes lá naquele país, e nós vimos que não deve ser tratado assim. Essa semana, eu já tinha visto também algumas colocações do governo brasileiro, mas essa semana, talvez também por estar visitando os Estados Unidos, o presidente da República também deu entrevista em dois momentos tratando a questão do coronavírus. Falou isso lá nos Estados Unidos, tratando a questão do coronavírus como uma balela, como algo que a imprensa está alardeando. Quero aqui dizer e parabenizar a imprensa pelo belo trabalho que faz. Então, nós assustamos muito. Como estão essas tratativas, como os governos estão preparados para enfrentar essa questão. Como médico, nós sabemos, deputados aqui, doutor Wilson, Carlos Pimenta, que não é uma brincadeira, que não é algo que tem que ser encarado assim. Tudo, de um tempo para cá, começou a ser culpa. Quando quer desviar o assunto, procura alguém para culpar. Ou é culpa de um partido político, agora a imprensa também deu para ser culpada de algumas coisas, e nós temos que tomar cuidado e não agir assim. Em Minas Gerais, na segunda-feira, aqui pelos dados que nós recebemos, em Minas Gerais, não, no Brasil, 25 casos já confirmados, com nenhuma morte. Em Minas Gerais, recebemos a confirmação de um caso. Isso na cidade de Vindópolis. É aqui perto de Belo Horizonte. Um caso que, pela informação que tivemos, uma pessoa que veio da Itália. Pois bem, os questionamentos e o porquê, e quando nós pedimos essa audiência, é bom lembrar que não tínhamos nenhum caso confirmado em Minas Gerais, mas já, como colocou ali o representante dos trabalhadores Carlinhos, muito bem, nós temos que nos antecipar, nós não temos que esperar o problema vir. Nós não temos que esperar o problema vir. Se a gente, se a Vale tivesse tratado com responsabilidade a questão das barragens, não tinha ocorrido o que aconteceu, o crime de Brumadinho, o crime de Mariana. Então, nós temos que nos programar e preparar para isso, e eu me sinto nessa responsabilidade, como legislador, de provocar o governo nisso. Nós temos em Minas Gerais uma instituição que eu defendo muito e que é referência nesse país e fora desse país, que é a FUNET, uma instituição que, creio, que tem toda a capacidade de atuar nessa área. Nós recebemos informações que o governo de Minas Gerais credenciou, se assim posso dizer, um dos hospitais, o Hospital Eduardo de Menezes, para conduzir e para tratar toda essa questão. Nós temos alguns questionamentos que chegou até nós. Quais os critérios que foi escolhido esse hospital? Os trabalhadores de saúde desse hospital foram comunicados, dialogados com eles. Isso foi feita uma preparação, eles estão preparados para atender os casos. Eu digo o Hospital Eduardo de Menezes, mas já está no ponto de discutirmos isso além. Qual o programa da Secretaria de Saúde? Para todo o Estado, as pessoas, os agentes de saúde nas cidades, e aqui também acho que cabe a todo secretário de saúde de Estado e a todas as prefeituras, que trabalho está sendo feito, vocês já foram provocados pela Secretaria Estadual de Saúde, pelo governo, ou seja, com muita responsabilidade, a colega está representando o secretário, com muita responsabilidade eu pensei em fazer essa audiência pública, fizemos esse requerimento, longe de mim estar aqui, por uma situação simplesmente de aproveitar, como muitos fazem, de uma situação, de um problema de saúde pública, para fazer palanque, para fazer outras situações. Trago essa questão com muita responsabilidade para que nós da Comissão de Saúde e da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais e na posição de médio também, o que nós podemos fazer, o que nós podemos colaborar, mas também cobrar do Estado o que está sendo feito. Até agora, quais as ações que foram feitas. E sobre o hospital Duarte Menezes, nós vimos alguns trabalhadores nos questionar, trouxeram essa temática até a nós, que nada foi dialogado com eles, que não houve uma preparação para eles, material específico para eles trabalharem com essa questão, e agora nós já não pudemos também achar, se já não poderíamos antes, agora nós já temos um caso, diagnosticado aqui no Estado de Minas Gerais. Por sinal, a entrada, a porta de entrada, geralmente é exatamente Belo Horizonte, são as pessoas que vêm de outros países, geralmente chegam por Belo Horizonte. Então, são essas minhas considerações iniciais, senhor presidente, e como audiência pública, eu sempre trato para nós encaminharmos questões e chegarmos a resultado, eu prefiro ouvir mais do que falar. Muito obrigado, doutor Jean. Eu vou passar a palavra à senhora Rebeca Brum, desse ato que representa o secretário de Saúde, mas também uma breve consideração. Eu estava vendo hoje na televisão, por exemplo, na Itália, a Itália, o norte da Itália, está praticamente isolado. Imagina você isolar toda uma região. E a China hoje deu uma demonstração de eficiência que faz inveja ao mundo. Já está desativando aqueles dez hospitais que construíram da noite para o dia. E está encaminhando para a Itália três mil aparelhos, respiradores artificiais, para poder ajudar, já prevendo uma catástrofe. A primeira-ministra da Alemanha, a previsão dela é de que até o final desse ano, dois terços da população alemã vai ter o coronavírus. Então, é uma proporção inimaginável. se considerarmos que 10% de toda a população mundial, ela pode, das pessoas contaminadas, elas poderão ter problemas respiratórios graves, levando, inclusive, ao risco de morte, nós estamos falando de milhões de pessoas, e pessoas acima de 65 anos, 70 anos de idade. Então, o caso não é brincadeira, não é uma gripezinha, não. A grande maioria das pessoas, às vezes, vai até ter o coronavírus, não vai nem saber. Um sintoma ou outro, resfriado e tal, pronto. Fica ali e não vai nem saber que tem. Mas as pessoas que vierem a precisar de tratamento, elas estarão correndo risco sério, porque são pessoas de idade, pessoas debilitadas, com o sistema imunológico já deprimido, já enfraquecido. Então, a situação é grave. E o Brasil tem que se preparar para isso. Não tem jeito, é inevitável. Nós estamos vivendo um mundo globalizado. E a Secretaria de Saúde, ela é a grande gestora de toda essa situação. Eu entendo de que a secretaria, eu conheço bem o secretário Carlos Eduardo, eu sei da sua preocupação, da sua competência, já estive conversando com ele. mas tem que estar preparado, verdadeiramente preparado. Ele não pode faltar os recursos para que os senhores e as senhoras que trabalham nessa área preparem o Estado como um todo, centros de referência, de norte a sul, de leste a oeste, em Belo Horizonte, porque pode ser, ninguém sabe o comportamento desse vírus aqui em um país tropical, muito embora dentro de dois meses nós já vamos passar para um período mais frio, nós vamos passar para um período mais frio. Então, de qualquer maneira, nós não podemos ficar na suposição, esperando que o Brasil ser um país tropical, não vai acontecer aqui, o que está acontecendo no norte da Itália, o que está acontecendo na Espanha. A Espanha está apavorada. A Espanha já, com centenas de casos, o Todo-Poderoso Estados Unidos, não, não vai ter nada, não, já está realmente, você vai lá em Nova Iorque, em Nova Iorque já estão sitiando áreas lá dentro da cidade de Nova Iorque e vários outros estados americanos, mais ao norte. Então, a situação é realmente grave. Então, nós gostaríamos que pudéssemos ter aqui hoje um debate bem franco, bem aberto, ninguém está aqui para poder acusar ninguém, ninguém está aqui para poder... exigir o que vocês não têm ou não podem ter, nós estamos aqui para sermos parceiros. Se for preciso, nós vamos também procurar o governo, procurar a Secretaria de Planejamento, porque é um caso à parte, é um caso que exige um esforço de todo mundo, mas exige também a destinação de recursos da Secretaria de Saúde. Você comprar aí... tem hospitais, você vai no Hospital Leão Montesclados mesmo, no Hospital Referência de Montesclados, Eduardo, hospital universitário, ele, se tiver lá 30 pessoas precisando de internamento, ele não vai ter condição de fazer isso, porque é um hospital que vive daquela situação, vive as penúrias. Então, tem que equipar, não tem jeito. o Hospital João XXIII. O Hospital João XXIII, quando eu visitei, tinha uma sala bem maior do que isso aqui, só de equipamentos estragados, equipamentos de raio-x, monitores cardíacos, respiradores e tal. Estavam lá. Por quê? Porque às vezes faltava uma pecinha, a burocracia é muito grande, o diretor não tem autonomia para comprar essa peça, tem que fazer licitação, tem que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e eu pegava o aparelho e encostava num canto. É um hospital referência que nós temos aqui em Belo Horizonte. Eduardo Menezes, que foi equidito, que vai ser o hospital referência, tem que saber se está preparado. E, se preciso for, eu até sugeriria ao doutor Jean que a gente fizesse depois uma visita a esse hospital para ver se ele aguenta o tranco mesmo, porque na hora do aperto mesmo, não tem essa, não. A pessoa vai lá, se a gente estiver conseguindo, respirar, se precisar respirar com a ajuda de parede, tem que ter os equipamentos. Então, nós não podemos supor que aqui vai ser diferente e que nós já estamos preparados para enfrentar uma gripezinha. Não, não é gripezinha, não. O mundo está apavorado. O mundo está apavorado. Isso repercute, inclusive, na economia mundial, a bolsa despencando, todo mundo, desabastecimento. Um amigo meu mandou um WhatsApp dizendo que lá na Itália só consegue sair à noite. Na Inglaterra, um filipino foi espancado, porque ele é asiático. Então, todo mundo começa a apavorar. Então, antes de passar a palavra à Rebeca, eu quero registrar aqui a presença do deputado Brilo, nosso comandante, ex-delegado da Polícia Civil, grande deputado, valoroso apresentante do Triângulo Mineiro, e que tem sempre nos apoiado aqui na Comissão de Saúde. A senhora tem a palavra, doutora Rebeca, por cinco minutos, e vamos estabelecer um período de cinco minutos para a gente poder fluir mais e proporcionar o debate. Pois não. Bom dia a todos e todas. Obrigada pelo convite. Eu estou aqui, então, representando o senhor secretário de Estado, o doutor Carlos Eduardo, e, também, em especial, o subsecretário de Vigilância em Saúde, que é o doutor Dario. Ele está, hoje e ontem, em Brasília, com o Ministério da Saúde, discutindo várias questões, inclusive a questão do coronavírus. Então, eu estou aqui representando os dois para falar um pouquinho do que tem sido feito nos últimos tempos, contando com a ajuda também das meninas ali, do Eduardo de Menezes, da Janaína. Eu queria cumprimentar toda a mesa, estendendo aqui, e também aos sindicatos aqui representados. Dando um geral, para ser só esses cinco minutos, e aí eu estou aberta às perguntas, também o resto da mesa, como foi falado aqui hoje, a importância da preparação. Eu acho que é o que mais está sendo falado aqui. E eu queria destacar que a Secretaria de Estado de Saúde está se preparando para o coronavírus desde o início de janeiro. Então, as ações, voltadas para o coronavírus, para o planejamento e os protocolos, estão sendo preparados desde janeiro desse ano. No dia 12 de fevereiro, foi publicado no site do Ministério da Saúde o nosso primeiro protocolo de enfrentamento ao coronavírus, assim como todos os estados do Brasil, foi também publicado. E esse protocolo foi publicado também no nosso site, no site da Secretaria de Estado de Saúde. Além disso, dentro desse site, dos sites da Secretaria, a gente tem um site, um hot site do coronavírus, que todos os dias também são publicados, boletins epidemiológicos, que têm não só atualização do número de casos suspeitos, dos exames que estão sendo feitos, como também as ações que estão sendo feitas pela Secretaria. Então, no dia 12 de fevereiro, foi publicado esse primeiro plano de contingência e foi instituída a sala de situação do Centro de Operação de Emergência em Saúde Pública, que é de praxe, quando acontece uma grande emergência em saúde pública, essa sala foi instituída quando a gente teve o problema do dietileno-glicol também. Então, essa sala conta com representantes de todas as subsecretarias e, principalmente, representantes da Subsecretaria de Vigilância em Saúde, que é a coordenadora dessas ações, na figura do doutor Dario Ramalho. E, desde então, a gente tem atuado tanto em forma de desenvolver protocolos quanto em forma de várias ações de gestão para a compra de materiais, para o auxílio da FUNED. E, recentemente, no dia 3, foi publicada uma resolução que institui o Centro de Controle em Doenças do Estado de Minas Gerais, que é uma junção de esforços entre a FEMIG na figura do Eduardo de Menezes, que é o hospital referência em Belo Horizonte, por ser um hospital... por ser um hospital focado em epidemias, e também com a FUNED, em especial na figura do IOM. Então, são... junto com a Subsecretaria de Vigilância em Saúde, porque a gente tem atuado em conjunto com esses profissionais para criar os protocolos e para repassar as informações para as outras secretarias regionais de saúde. E, todas as sextas-feiras, a gente está desenvolvendo... a gente está fazendo uma videoconferência com todas as regionais de saúde, repassando as atualizações, os novos protocolos, porque uma particularidade do coronavírus é que todos os dias eles são... os casos são alterados, o número de casos é alterado, e, inclusive, o protocolo é alterado, porque mudam o número dos países. Então, a gente tem feito essa videoconferência todas as sextas-feiras com as regionais de saúde, e as regionais de saúde são responsáveis para passar para os municípios, para as secretarias municipais de saúde. e, a partir das últimas semanas... Rebeca, só um minutinho. Gente, eu queria a cooperação de vocês, porque, depois que a gente ouvir, nós temos que ouvir. Depois que a gente ouvir, eu vou abrir as inscrições e vou passar três inscrições para o pessoal do Eduardo Menezes, alguém... Calma. Então, eu queria que vocês pudessem, da mesma forma que nós estamos aqui respeitando vocês, que nos ajudasse para a gente poder ouvir todos os convidados, e, depois, três de vocês poderão fazer as perguntas que quiserem. Combinado? Então, está. Muito obrigado. Vai lá, Rebeca. Pois não, Rebeca. E aí, então, os regionais de saúde estão responsáveis para passar para as secretarias municipais de saúde, os protocolos, e, a partir da última semana, a gente fez uma... a gente elencou todos os hospitais do Estado que têm leitos de isolamento, e, desde então, todos esses hospitais estão aptos a receber pessoas com suspeita de coronavírus. Eu preciso também de destacar os processos que têm acontecido de compras. A gente está ainda no aguardo de receber do Ministério da Saúde tanto a questão dos EPIs quanto a questão dos kits para fazer os exames. Já foi informado para a gente há mais de um mês que a gente receberia os EPIs e a gente ainda não recebeu. A informação é que virá em breve. Portanto, a gente decidiu já, há duas semanas, realizar a compra também por meio da secretaria, para não depender da espera dessa promessa do Ministério da Saúde. E a gente está providenciando a compra tanto desses EPIs por meio da Secretaria de Saúde do Estado e a compra dos kits para fazer o exame, para a coleta, para fazer o exame, está sendo feita por meio da FUNED, com o auxílio também da Secretaria de Saúde, em especial da subsecretaria de Vigilância. Obrigada. Muito bem. Eu só teria uma pergunta, porque hoje, na parte da manhã, também assistindo o noticiário local de Belo Horizonte, veio informação de que, a partir dessa semana, a FUNED já estaria apta a fazer os exames aqui mesmo, em Belo Horizonte, já estava hábito para fazer, e não precisaria ir para o Rio de Janeiro, para mandar para o Rio de Janeiro. Depois eu queria só a confirmação dessa informação. Eu passo a palavra, então, agora, ao companheiro Eduardo Luiz da Silva, presidente do COSENS. Pois não, Eduardo. Bom dia, deputado Carlos. Bom dia, deputado Wilson, Jean, deputado representante do Triângulo, Rebeca, todos os presentes, os trabalhadores aqui da FEMIG. É importante que somos todos trabalhadores, militantes da saúde, que acreditamos no SUS de qualidade, e acreditamos que todas as crises e todos os problemas que enfrentamos de saúde pública nesse Estado não têm que ser enfrentados de forma eficiente, porque está em risco a saúde da nossa população. Os boletins atualizados concordam com a Rebeca, administrativamente, a Secretaria de Saúde cumpriu tudo aquilo que a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde, está propondo para o enfrentamento do coronavírus, só que nós não vivemos somente de ações administrativas. E aí eu tenho algumas perguntas para a Rebeca, para que ela possa estar fazendo esclarecimento. aquisição de equipamentos, aquisição de insumos, de medicamentos, está perfeito, tem que ser previsto, mas quem administra, quem usa o insumo, quem administra o medicamento são os trabalhadores. E aí nos preocupa muito... A saúde, nós temos uma peculiaridade, é gente cuidando de gente. Não adianta eu ter insumo, não adianta eu ter medicamento, se eu não tenho pessoas capacitadas para cuidar do problema naquele momento. E aí eu estou ouvindo algumas pessoas do Eduardo de Menezes, alguns colegas que lá trabalham, já me falaram que não tiveram nenhuma capacitação para o manejo do coronavírus por parte dos representantes da Secretaria de Estado, e isso nos preocupa. Porque editar protocolos, editar medidas protocolais é uma coisa. Agora, capacitar as pessoas para que elas possam executar as ações, a gente tem aí um hiato muito grande, nós precisamos aproximar, diminuir esse hiato, para que realmente nós possamos diminuir o risco de contágio do corona. Não tenho dúvida nenhuma que, no Brasil, iremos sofrer, sim, uma epidemia do corona. Porque a nossa rede hospitalar, a nossa rede de vigilância em saúde, e aí eu não estou falando só de Minas Gerais, eu estou falando do país como um todo, nós temos um país com dimensões continentais, com mazelas na área da saúde, um subfinanciamento do SUS que é histórico, e que nos faz acreditar, sim, que teremos uma epidemia nesse país, infelizmente. E aí uma outra pergunta para a Rebeca, como nós iremos enfrentar uma epidemia, uma possível epidemia, se a nossa rede hospitalar está desfinanciada há mais de seis anos. Nós não temos suficiência de leito de UTI, nós não temos suficiência, nas regiões, de leitos de isolamento, nós não temos capacidade, neste momento, para dar uma resposta eficiente, se, porventura, tivermos uma epidemia nesse estado. Porque nós temos hospitais, como o deputado Carlos coloca, no João XXIII, uma sala com vários equipamentos quebrados. E esse é o cenário que se afigura, que se mostra presente em todos os hospitais de Minas Gerais. Hospitais falidos, subfinanciados, todos endividados e com dificuldade de manter os seus quadros de pessoal. Então, essa é uma outra pergunta, uma grande preocupação, como nós vamos lidar com isso e quais as ações que o governo está tomando para lidar com a rede assistencial. E uma outra pergunta, que aí é anterior. Nós sabemos hoje que 90% dos casos do coronavírus, como o Carlos coloca, pessoas vão ter uma gripe que é oriunda do coronavírus e nem saberão disso. O Ministério da Saúde, hoje, publica um artigo falando que os casos suspeitos, mesmo aqueles que não tenham contágio, os casos respiratórios que cheguem na atenção primária, eles terão que ser testados. Então, eu pergunto, nós temos capacidade, isso foi publicado hoje, está no site do Conazem, no site do Ministério. Nós temos capacidade de fazer a testagem de todos esses pacientes que, porventura, chegarem via atenção primária no nosso Estado para fazer a testagem desses pacientes de acordo com aquilo que está preconizado pelo Ministério da Saúde? Eu não sei se temos. E se nós temos uma atenção primária capacitada para lidar com a questão do coronavírus? como que os protocolos vão aproximar a questão protocolar do dia a dia dos nossos usuários? Visto que, infelizmente, a atenção primária no nosso Estado, há seis anos, não recebe um centavo do governo estadual. Ela está esteiramente financiada pelos municípios e pelo Ministério da Saúde e extremamente precária. Nós temos uma rede na atenção primária extremamente importante e que precisamos usá-la para que dê respostas efetivas na situação do coronavírus. Bom, são essas as perguntas que eu gostaria de serem, que fossem esclarecidas para que nós possamos continuar o debate. Deputado Carlos, obrigado pela oportunidade. Obrigado, Eduard. Eu perguntaria à doutora Rebeca se ela quer responder agora ou se você quer anotar para responder no final. Eu acho que seria melhor agora, senão vai... Então, só pode responder, por gentileza. Pode usar o microfone. E, se precisar de algum auxílio, pode contar com... Sim, claro. Pode deixar. Sim, eu vou querer que a Janaína depois complemente. Mas, iniciando a questão da preparação. A preparação dos profissionais para a realização dos exames é a que está mais adiantada, porque nós estamos contando diretamente com o apoio da Fiocruz, que vai mandar na semana que vem, de acordo com eles, uma equipe para capacitar a FUNED para que eles possam fazer todos os exames aqui pela FUNED mesmo. Então, hoje, a gente passa pela FUNED todas as amostras que são testadas para todos os vírus respiratórios e, dando negativo, a gente tem que passar para a Fiocruz para a Fiocruz fazer o teste sobre se é o corona. Então, nesse momento, a gente tem um atraso por necessitar dessa passagem pela Fiocruz. O ideal é que a gente consiga fazer tudo no Estado. Então, a Fiocruz vai capacitar o Estado para que a gente possa fazer isso a partir das próximas semanas e agilizar o processo. Hoje, realmente, o que a gente tem feito, a gente tem passado, como eu falei, os protocolos para os regionais, e as regionais são responsáveis por passar para os municípios. A gente não teve deslocamento ainda de equipe daqui para a capacitação dos hospitais. isso, com certeza, é uma coisa que eu vou levar hoje para o secretário de saúde. Mas o momento de... Quando a gente assinou essa resolução do CMC, era exatamente para isso. Para que a gente possa... Porque, se os senhores quiserem, essa resolução está... É muito tranquilo de achar. Resolução de instituição do CMC, Centro de Controle de Doenças de Minas Gerais. E essa resolução, ela prevê essa capacitação, ela prevê, ela nos dá liberdade para conseguir mandar equipes temporárias para capacitar os hospitais no interior. Como, até então, até a semana passada, a gente tinha apenas hospitais de referência, a gente tinha entrado em contato à Subsecretaria de Gestão Regional e à Subsecretaria de Regulação da Secretaria de Saúde. eles tinham entrado em contato com esses hospitais que foram definidos como hospital de referência, com os gestores desses hospitais e perguntado tudo que era necessário para eles receberem esses casos suspeitos. E essas solicitações foram atendidas e ainda estão sendo atendidas, mas, a partir do momento que isso passou, a gente passou a receber pacientes com suspeita de corona em todos os hospitais, com leitos de isolamento, e isso virou um problema maior, porque agora é necessário capacitar todos esses hospitais. A Janaína vai falar um pouco sobre como funciona esse protocolo, como funciona essa capacitação. A questão do nosso sistema de saúde, se o nosso sistema de saúde está preparado, nos investimentos do nosso sistema de saúde, eu não posso responder aqui pelo secretário neste ponto, porque eu estou respondendo pelo corona em nome do subsecretário de vigilância, mas, com certeza, isso é um grande problema e o que a gente estava fazendo de início é que a gente enviou para a FEMIG, isso já foi enviado, já criamos um processo que a gente enviou para a FEMIG, tanto a necessidade de pessoal temporário, porque, sim, vai ser necessário a contratação de pessoal temporário, porque a gente não tem pessoal suficiente para atender uma epidemia, mas também as necessidades de reestruturação dos hospitais. Então, a gente recebeu, eu posso dizer, em especial, do Eduardo de Menezes, a gente tem duas alas do Hospital Eduardo de Menezes, uma que precisa ser adaptada para ser uma área de isolamento, para ter leitos de isolamento, e uma que precisa ser finalizada, que está parada há muito tempo, que está parada, se não me engano, há mais de quatro anos, da construção dessa ala. E, na quinta-feira, a gente tem uma reunião com a CEPLAG, porque a finalização da construção de uma dessas alas vai ser com parceria pela CEPLAG, e a questão da compra do que vai ser necessário para adaptar a outra ala, que é a ala B, ela está sendo feita por meio da FEMIG. Eu posso passar para a Janaína também, para ela completar? Só queria registrar, doutor. Pois não. Deputado. E os protocolos que foram implementados pelo Estado, eles não foram discutidos com o COSENES. E queria perguntar também qual é a previsão orçamentária que a CEP está usando, a previsão financeira que a CEP está usando para o enfrentamento do corona em números financeiros. quando a gente entra em uma situação de emergência de saúde pública, a gente consegue criar um decreto, decretar a emergência de saúde pública, que ainda não foi decretada, está na Casa Civil atualmente, e a espera é que seja publicado amanhã. E, a partir daí, a gente tem uma possibilidade maior de gastos. A gente não sabe o teto de gastos hoje que vai ser gasto para enfrentamento do corona. Hoje não tem esse número definido, tem o que já foi gasto. Previsão orçamentária. A gente não tem essa previsão orçamentária hoje. Muito bem. Eu vou passar, de acordo com a lista, que a Janaína vai falar um pouquinho mais na frente. Vou passar, então, para o senhor Pedro Augusto Alves, pesquisador da Fiocruz, representando a senhora Zélia Maria, diretora do Instituto René Rachot, da Fiocruz de Minas Gerais. Bom dia. Em nome da doutora Zélia Profeta, eu cumprimento a todos presentes na mesa e todos que vieram participar. Em nome da Fiocruz, a gente agradece pelo convite para a participação nessa audiência. Eu vou falar um pouquinho sobre a atuação da Fiocruz no enfrentamento do coronavírus, que tem um papel, na verdade, nacional. A gente faz parte aqui da Fiocruz Minas, mas a Fiocruz tem um papel fundamental no enfrentamento dessa emergência, assim como aconteceu na época do Zika, da febre amarela, a gente está sempre presente, ajudando ao setor de saúde no enfrentamento de mais essa emergência. Então, só para citar alguns pontos principais, a Fiocruz faz parte também do Centro de Operações de Emergências, que foi instalado pelo Ministério da Saúde logo em janeiro. Então, é importante, a gente já foi citado algumas vezes aqui, que a gente tem que antever algumas situações, e isso veio acontecendo logo quando o vírus começou a atingir várias pessoas na China. a gente já estava aqui no Brasil se mobilizando, antevendo as possibilidades futuras. Então, a Fiocruz, ela criou uma sala de situação logo no dia 24 de janeiro, no Rio de Janeiro, uma sala de situação para ampliar, então, o conhecimento, o monitoramento e acompanhar a situação do novo coronavírus. Então, a Fiocruz está presente em todas as... os comitês do Ministério da Saúde discutindo todas essas demandas que surgiram. Sendo assim, uma coisa bastante importante foi a questão do diagnóstico. Então, o diagnóstico, no Brasil, é um treinamento, ele foi oferecido, então, pelo Laboratório de Vírus Respiratório do Sarampo, chefiada pela doutora Marilda Siqueira. Então, tanto o treinamento do Adolfo Lutz e do Instituto Evandro Chagas, Adolfo Lutz em São Paulo e Evandro Chagas no Pará, ele foi feito através desse laboratório da Fiocruz, que é referência da OMS para diagnóstico de vírus respiratórios, influenza, sarampo, entre outros virosos respiratórios. E, ainda em fevereiro, nós, através desse mesmo laboratório, ofertamos um treinamento para nove países da América Latina, sendo eles Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Panamá, Paraguai, Peru e Uruguai. Então, esse treinamento foi liderado pelo Laboratório de Vírus Respiratórios, da Fiocruz, lembrando que o vírus não obedece a nenhuma fronteira. Então, se temos que enfrentar essa emergência, não adianta o Brasil tomar atitude e outros países não seguirem as mesmas orientações, senão, a gente perde o controle da situação. Bom, nesse treinamento, com os outros países, estavam presentes representantes também da OMS e da Organização Pan-Americana de Saúde. E, entre outras, agora, recentemente, o Ministério da Saúde liberou alguns protocolos, que já foram citados aqui, inclusive, com a presença da Fiocruz nesses comitês, como eu já citei anteriormente, como o protocolo de manejo clínico para o novo coronavírus, o plano de contingência nacional para a infecção humana pelo novo coronavírus e o protocolo de tratamento do novo coronavírus. Ainda, em relação ao diagnóstico, coube, então, a responsabilidade da Fiocruz na prototipagem dos métodos de diagnóstico que seriam utilizados pela rede, então, começou-se a produção desses kits, através de biomanguinhos, para a liberação desses kits, inicialmente, uma encomenda de 10 mil kits para diagnóstico do novo coronavírus, que seria, então, distribuído entre os laboratórios centrais dos estados e, antes disso, como já foi mencionado pela Rebeca, o treinamento e capacitação desses laboratórios para receberem esse material e poderem estar capacitados a fazerem o diagnóstico. Então, obviamente, que a gente tenta entender qual vai ser os próximos passos e a Fiocruz está antenada em todas as medidas e possibilidades. A gente tem um levantamento dos tratamentos que foram testados ao redor do mundo para se ter uma noção do que pode ser eficaz no tratamento desse novo vírus. Então, a sala de situação, como existem vários especialistas tratando desse assunto, a gente está atuando tanto na questão do diagnóstico, na questão do tratamento que hoje é em caráter experimental, que já foi utilizado em outros países, e também na questão da informação. O site da Fiocruz apresenta algumas videoaulas, alguns vídeos que estão sendo atualizados para que a população e profissionais da saúde possam se informar da evolução dessa emergência e de informações fidedignas, pois a gente tem uma preocupação muito grande com a disseminação de notícias falsas que acabam gerando pânico, desnecessário. Então, é um apelo que a gente faz para que todo mundo corra atrás de informações fidedignas, essas informações podem ser encontradas nos sites da Fiocruz, nos canais do YouTube, da instituição e também do Ministério da Saúde, que eu acho que só assim a gente consegue combater essa emergência da melhor maneira possível. Obrigado pela palavra. Obrigado, Pedro. Só uma pergunta também que eu acho interessante. Essa parceria da Fiocruz com a Funed, que foi aqui relatado para que a Funed possa proceder esse diagnóstico aqui, em vez de caminhar para o estado do Rio de Janeiro, tem prazo? Vai demorar algum tempo? Ou é imediato? O pessoal já está sendo treinado? Como é que está essa situação? A informação que eu tenho é a mesma que a Rebeca comentou, que na próxima semana os kits já estariam aqui em Belo Horizonte, na Funed, com o pessoal já treinado para começar a fazer o diagnóstico aqui, em loco, o que facilitaria bastante e agilizaria o processo de confirmação ou de descarte de casos. Muito bom. Obrigado. Eu passo a palavra ao senhor Flávio Guimarães da Fonseca, coordenador do curso de pós-graduação em microbiologia para detecção do coronavírus da Universidade Federal de Minas Gerais. Bom dia a todos. Eu cumprimento os deputados, os membros dessa comissão, colegas da mesa, plateia. Eu vou fazer uma análise um pouco mais... Eu sou virologista e a gente atua, vamos dizer assim, na camada de suporte, porque na pesquisa a gente não está na linha de frente e a gente atua provendo suporte, capacidade diagnóstica, etc. Então, eu vou fazer uma análise mais fria da situação do coronavírus. O deputado apresentou as preocupações e a gente tem um olhar um pouco mais técnico em cima do que está acontecendo. O número de casos mundiais já está conhecido, hoje a gente passa de número de 100 mil casos de coronavírus com uma taxa de mortalidade por volta de 2,5%. Esses números, eles são importantes, o coronavírus representa uma preocupação para todos os setores, pesquisa e saúde pública, porque é um vírus novo para o qual não se tem vacina, mas a gente tenta manter dentro de uma proporcionalidade. Nesse mesmo período onde houve essa explosão do coronavírus na Ásia e agora na Europa e em outros países, hoje a gente tem espalhado em 109 países no mundo inteiro, então já é uma pandemia, mas o número de casos nos países que contabilizam, ele é inferior ao número de casos de gripe comum causado pelo vírus influenza. E a taxa de morte do vírus influenza, o número de mortes, por exemplo, nos Estados Unidos e na Europa, na China, é um pouco difícil da gente conseguir essas informações, mas há indícios de que o número de casos de morte por gripe também é superior ao coronavírus. Por que eu estou falando isso? Porque nos preocupa muito uma epidemia tão grave quanto é a epidemia do coronavírus que é a epidemia do pânico, a epidemia da desinformação. E ela tem um impacto muito negativo na forma de se manejar uma doença nova e preocupante no contexto de saúde pública. O que vai acontecer? Nós vamos chegar agora nos períodos de inverno, a doutora Tatiana vai poder falar disso também, e nós vamos ter um número naturalmente alto, que é o que acontece todos os anos, de casos resfriados, gripes e outras infecções respiratórias que vão acometer a população normalmente como é de praxe todo ano a gente tem esses casos. A população tomada de pânico do jeito que ela está, se ela não for devidamente informada, inclusive sobre quem deve ir ao hospital e quem não deve ir, vai haver um fluxo que vai suplantar em muita capacidade instalada do país e receber pessoas no hospital. E quem precisar realmente de cuidados, e haverá pessoas que vão precisar de cuidados, podem ficar prejudicados. Então, me preocupa um pouco o silêncio das autoridades públicas, eu vou chegar para cá, em entrar de forma decisiva na comunicação com o público. Hoje, não há muita regulamentação, a imprensa faz o seu papel muito bem feito, mas o pânico disseminado, principalmente em redes sociais, ele permeia descontrolado e é ele que está dando o tom da epidemia de pânico que a gente vive no mundo inteiro. Então, o que eu sugiro é que a gente, o que estamos aqui para discutir, é que ações de comunicação pública devem ser feitas, inclusive para instruir quem é o paciente que deve ir ao hospital e quem é o paciente que não deve ir ao hospital. Porque se qualquer paciente resfriado achar que está com coronavírus e tem que ir para o hospital e fizer isso nesses meses que vão se seguir agora, a situação de caos vai ser muito pior. Eu parabenizo o pessoal da linha de frente que a gente chama, o hospital, o Eduardo de Menezes, que é a nossa referência, e que, a despeito de todas as dificuldades que nós ouvimos aqui anteriormente, apresenta pessoas de extrema competência, desde os médicos até os funcionários que trabalham em todos os setores, e é graças às pessoas que hoje se maneja o problema do coronavírus, mas isso tem que ser pensado para evitar que haja um colapso dos sistemas de atendimento em razão das infecções que vão acontecer. E, como o colega mencionou, não há dúvida, nós teremos uma epidemia de coronavírus. O ponto que se deve colocar, que todo mundo já colocou, e aí eu estou falando isso friamente, e não irresponsavelmente, é que, do ponto de vista prático, frio, ele não vai ser diferente do que a gente tem em termos de gripe, em termos de acometimento, em termos de taxa de mortalidade, mas tem uma taxa, um dado importante que eu acho que tem que ser conhecido, os dados de mortalidade hoje do coronavírus, que estão em cerca de 2,5%, eles estão com um viés muito forte, porque ele contabiliza apenas os dados das pessoas que foram atendidas sintomáticas, mas o cálculo de mortalidade tem que ser feito em todas as pessoas infectadas, e não se tem ideia do número de pessoas infectadas no mundo, pode ser 10 vezes mais do que o número de pessoas que foram confirmadas. Então, a taxa de mortalidade entre os cientistas, a gente imagina que ela vai se estabilizar entre 0,5% e 1%, que é inferior, por exemplo, à taxa de mortalidade do vírus da gripe. É claro, isso é uma suposição, é uma projeção, e uma projeção calculada, mas é uma projeção. Então, um outro aspecto que eu gostaria de falar, dentro da parte da pesquisa, porque, como eu disse antes, nós somos a equipe de suporte, a equipe de linha de frente, então, por exemplo, hoje o Brasil não conta com um sistema diagnóstico produzido no país. Nós temos que importar. Todo o sistema foi provido pela Organização Mundial de Saúde, os protocolos, a gente importa os insumos e aplica. E nós sabemos que o país não tem um histórico recente de investimento em ciência, e sem investimento em ciência, nós, do suporte, não conseguimos produzir sistemas de diagnósticos, nós vamos continuar importando diagnóstico, vamos continuar importando vacina. Também já foi, vamos dizer assim, desconversado, entre aspas, a questão da vacina para coronavírus, e eu concordo, nós não temos que agir em vacinas agora, a gente tem que focar expostos em outro ponto, mas nós também sabemos a situação de calamidade financeira que a FAPMIG, por exemplo, se encontra, e que é a principal fomentadora de pesquisa no país, e sem esse fomento à pesquisa, nós que damos suporte, gerando sistemas diagnósticos nacionalizados, não conseguimos prover o pessoal da linha de frente com material para trabalhar. então só queria levantar esses dois pontos, colocar em perspectiva e alertar para o fato da epidemia de pânico ser muito prejudicial, para o fato de haver um silêncio do ponto de vista de comunicação de massa para a população de uma forma geral, e alertar que a gente deve funcionar como um corpo, como um todo, linha de frente, pesquisa, para que essas questões de saúde pública, para a gente não ficar apagando incêndio, nós estamos sempre correndo atrás apagando incêndio. E é um fato, todo ano, se não um ano sim, um ano não, nós vamos ter o surgimento de um novo vírus. Nós passamos isso em 2016 com o surgimento da gripe suína, que não foi o caos que se imaginou, foi preocupante, foi importante, mas nós sobrevivemos. Passamos isso na crise da febre amarela, passamos isso na crise da zika. E todas as vezes, tanto o sistema público de linha de frente, apesar de seus tropeços e suas dificuldades financeiras e técnicas, e, assim como a pesquisa, deu a resposta que o país precisa. Mas a gente tem potencial para ser, vamos dizer assim, liderança mundial nesse esquema, nesse princípio. Então, são esses pontos que gostariam de chamar a atenção. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, eu, Flávio, pelo esclarecimento. Eu passo a palavra à senhora Janaína Fonseca Almeida, diretora de Vigilância e Agravos Transmissíveis. Bom dia. Obrigada. Bom dia a todos e todas. Eu queria complementar algumas falas da Rebeca e, principalmente, esclarecer questões técnicas que o Eduardo perguntou. Acho que a Rebeca já foi muito assertiva, esclareceu vários pontos, mas eu quero deixar claro que quem está conduzindo a epidemia no Estado também são servidores públicos, também são da saúde e também estão sendo penalizados. E são pessoas extremamente competentes que não têm horário de dormir e acordar, que, independente de plantão, ficam 24 horas em celular. Então, o esforço está sendo muito grande por parte de todos e estamos sendo muito bem conduzidos também pelo nosso secretário de Estado de Saúde, o doutor Carlos, que é uma pessoa extremamente sensível e engajada na causa. Então, só para deixar claro que também somos saúde. Em relação à capacitação para profissionais, o Hospital Eduardo de Menezes, ele esteve com a gente a todo momento na construção dos protocolos, nas diretrizes e, principalmente, relacionado às medidas de precaução. Então, eu tenho certeza que o hospital, ele capacitou seus profissionais e são profissionais que já estão, inclusive, acostumados a lidar com pacientes de doenças infectocontagiosas. É o hospital que nós temos de referência em doença infectocontagiosa hoje. É o hospital que faz todo o matriciamento e treinamento para todo o Estado de Minas Gerais. Não é diferente das precauções por gotículas, precauções respiratórias. Os EPIs, eles são fornecidos e isso a gente tem muito claro desde o início, quando a gente começou a ter os casos lá em Juan, que a gente já começou toda essa preparação. Então, o nosso COES estadual, a nossa sala de situação, ela está vigente. desde o dia 29 de janeiro, onde nós já começamos a ter casos suspeitos provenientes da China e todo esse movimento no Estado da gestão, ele já começou a ser realizado. Além das pessoas que atuam na sala de situação, a gente tem também a atuação dos profissionais das 28 unidades regionais de saúde, que acompanham também esses casos suspeitos nos territórios e acompanham, inclusive, os contatos também desses casos suspeitos. esse monitoramento, ele é feito de forma muito rigorosa por todas as equipes. Realmente, a rede assistencial, ela vai sofrer um impacto grande, principalmente, agora, no início, onde a suscetibilidade da população é muito grande, mas eu reforço as palavras do doutor Flávio, que a histeria coletiva e o pânico, ela muitas vezes atrapalha muito a questão da organização da saúde, porque a letalidade é baixa e o nosso foco vai ser principalmente em idosos e pessoas que tiverem comorbidades. 80% desses pacientes, eles apresentam doença branda, então, eles podem ser acompanhados em isolamento domiciliar. Isso é uma orientação do Ministério da Saúde e é uma realidade no estado de Minas Gerais, hoje. E é o que vai fazer com que os hospitais, eles não sejam sucateados, tão impactados com a questão do coronavírus, porque a maioria desses pacientes, eles ficam em isolamento domiciliar, acompanhados pelas equipes de atenção primária e saúde e esse acompanhamento é diário pelas equipes do município, todos já estão orientados em relação a isso. Por isso que eu acho que a atenção primária, ela tem a capacidade, sim, de receber esses pacientes, fazer a triagem e verificar qual a condição de isolamento ou de internação. Hoje, nenhum paciente que tem uma capacidade de risco que seja de ficar em isolamento domiciliar, ele está ficando. Aqueles que estão ficando em isolamento domiciliar são pessoas que têm capacidade de estar em isolamento domiciliar, não têm comorbidades e não são idosos, não fazem parte do grupo de risco. Caso contrário, eles estão sendo internados. E a atenção primária, inclusive, já tem uma nota técnica divulgada no nosso site, orientando todas as equipes em relação a isso. Eu acho importante ressaltar que a coleta não vai ser feita para todos os casos. Isso, inclusive, foi uma nota do Conasemes, mas foi uma nota que gerou dúvida e que está sendo repercutida entre profissionais de saúde com erro. A nota é do Ministério do Ministério da Saúde. Publicada no site do Conasemes. A nota fala que os casos, enquanto não tivermos transmissão comunitária, os casos vão ser, os casos de síndrome gripal vão ter coleta, vão passar primeiro pela influência e outros vírus respiratórios, negativados, eles vão passar para o coronavírus. Exatamente. A partir do momento que nós tivermos transmissão comunitária, ou seja, primeira geração, segunda geração, terceira e quarta geração de contactantes sintomáticos, a coleta vai ser somente para os casos de SRAG, síndrome respiratória aguda grave, que é o que acontece hoje na vigilância da influência. Então, a FUNED, ela está se preparando em relação a kits, a gente sabe, eles sabem que vai ter uma demanda muito grande de kits, mas essa coleta, provavelmente, daqui a um tempo, ela vai ficar restrita também às unidades sentinelas. Hoje, nós temos no estado 12 unidades sentinelas que coletam cinco amostras de síndrome gripal por semana. Então, eu acredito que, posteriormente, depois que a gente passar essa fase de mitigação, essa fase de impacto maior da doença, ela vai ser uma doença de circulação sazonal e esse acompanhamento, ele vai ser realizado nas unidades sentinelas, conforme acontece para a influência. Então, a coleta, ela vai ser para todos até o momento que a gente tiver transmissão comunitária, que não vai demorar, a gente sabe disso. Hoje, a gente tem no estado um caso importado, em Divinópolis, mas nós já temos estados do país com transmissão local. Então, acho que é isso. Obrigada. Com relação ao protocolo de recolhimento domiciliar desses pacientes, porque, até então, nem o Ministério da Saúde publicou esses protocolos para poder até orientar os profissionais da saúde. O Estado de Minas avançou nisso, já tem um protocolo próprio, está esperando. porque não é simplesmente deixar em casa, tem que ter toda uma competência para isso, todo um protocolo para isso. O nosso protocolo, ele prevê, no final, nas medidas de precaução, o destino a esses resíduos. Então, se o resíduo for hospitalar, o destino é o A1, então, ele é via saco branco leitoso, que já é rotina do hospital. No domicílio, tem toda uma orientação para o profissional se paramentar antes de entrar em contato com o paciente no domicílio, num cômodo que o paciente não está, e de experimentar também num cômodo que o paciente não está. Então, essa orientação já está em protocolo, foi passada em videoconferência, várias videoconferências semanais com as unidades regionais de saúde, que são os nossos multiplicadores no Estado. No domicílio, esse resíduo, ele pode ser descartado de forma normal, em lixo comum, saco preto, ou ele pode ser colocado em saco preto e levado para descarte no hospital. A questão do resíduo, ela não é aquilo que é mais importante, não é aquilo que vai demandar a transmissão. O que demanda a transmissão é o contato próximo do paciente com outras pessoas. Então, o que tem que preconizar nesse momento é a utilização dos EPIs pelos profissionais de saúde, e isso está sendo, está tendo um esforço muito grande para a aquisição, e a gente pode esbarrar em problemas em relação a isso, sim, porque já tem problema de fornecimento, aí são problemas com fornecedores, não são problemas com o Estado ou com o Ministério da Saúde. O Brasil exportou uma quantidade muito grande de EPIs para a China, em janeiro, então, a gente pode ter problemas com fornecedores. Até o momento, por medidas de segurança para os profissionais, a gente está mantendo a máscara N95, no Hospital Eduardo de Menezes, a Tatiana pode complementar, a utilização é de máscara N95 e é um protocolo de Minas Gerais, não é nem da visa nem do Ministério. O Ministério pede para o profissional usar a máscara cirúrgica, mas ainda estamos sustentando esse protocolo em Minas, visando a segurança do próprio profissional. Muito bem. Eu passo a palavra à Tatiana Foreguete, que é assessora assistencial do Hospital Eduardo Menezes. Por favor. Bom dia a todos e todas. Só uma leve correção, sou gerente assistencial do Hospital Eduardo de Menezes e muitas coisas aqui já foram ditas, mas eu gostaria de resgatar que o Hospital Eduardo de Menezes é um hospital pertencente à Fundação Hospitalar de Minas Gerais, que existe há mais de meio século e, na sua história, a gente vê um grande lastro de experiência em doenças infectocontagiosas e dermatologia sanitária. é o serviço que concentra o maior número de especialistas em infectologia, dermatologia sanitária do Estado, quiçá do Brasil, haja visto e com grande experiência para lidar com epidemias e epidemias de grandes proporções, como a gente pode lembrar aqui algumas rapidamente, como a de AIDS, e se tratando naquele momento de um agente novo que causou igualmente grande pânico na população mundial, se tornando rapidamente uma pandemia e na década de 80 e 90. o HUN1, em seguida, por volta de 2009, 2010, a febre amarela nos últimos anos de 2016, 2017, quando a gente conseguiu presenciar o maior número de casos do Brasil e do mundo atendidos num único serviço e produzindo grande e vasto conhecimento a despeito das grandes dificuldades de se produzir conhecimento no país, como o doutor Flávio mesmo mencionou. E, todo ano, a gente tem alguma experiência com epidemias de arbovirose, especialmente dengue, zika e chikungunya. Bom, dito isso, no dia a dia do hospital, a gente também lida com doenças de igual ou maior gravidade do que o coronavírus, como meningites bacterianas, outras meningites virais, tuberculose, inclusive tuberculose multiresistente, raiva, enfim, somos referentes também para atendimento de ebola, quando é o caso. Então, esses profissionais, eles têm grande e vasta experiência para lidar com doenças de efeito contagiosas em relação ao coronavírus, especificamente, desde a emergência dos primeiros casos em janeiro, lá na China, algumas medidas internas foram adotadas para contingenciamento, especialmente em relação a treinamento, o que pode ser facilmente comprovado pelas inúmeras listas de presenças que temos, comprovando a participação de grande parte dos profissionais nos treinamentos, tanto de paramentação e disparamentação, quanto de informações técnicas a respeito da doença e do manejo clínico. Gente, mais um pouquinho. Eu já tenho as três pessoas que vão entrar aqui para poder fazer o questionamento. Vamos dar um pouquinho de calma, de ordem aqui, daqui a pouquinho vocês falarão. Por último, inclusive, por favor, por favor, por favor, vamos escutar a Tatiana terminar a sua fala. Durante os meses de janeiro e fevereiro, esses treinamentos foram ofertados amplamente, gerando oportunidade de 100% dos trabalhadores participarem. Obviamente, a gente ainda não teve a totalidade de participação, entendendo o contingenciamento, a emergência, a importância de que 100% esteja treinado, na última semana, a gente adotou a medida de convocação individual de cada um dos trabalhadores ainda não treinados, garantindo isso em todos os turnos de trabalho. E, em relação ao que está previsto nos protocolos internacionais, nos protocolos do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde, o Eduardo Menezes hoje conta com quartos privativos, com equipamento de proteção individual adequado e, inclusive, adotando, como a Janaína mencionou aqui, medidas de precaução acima do que está recomendado nos protocolos internacionais. A gente ainda consegue garantir EPI suficiente para que a gente faça dessa forma nesse momento, mas, entendendo que epidemias são eventos dinâmicos e, em razão das proporções e, obviamente, da capacidade de fornecimento dos fornecedores e das evidências que são produzidas na literatura diariamente, essas medidas, elas podem e, provavelmente, serão modificadas. E a gente, no entanto, não se furta em reconhecer que é oportuna algumas adequações e a promoção de melhorias estruturais para as condições de trabalho e também de assistência aos pacientes, não só do coronavírus, mas de outros agravos de transmissão respiratória também. Em razão disso, a gente acionou a FEMIG Central solicitando que algumas adequações emergenciais fossem feitas no setor B e no CTI do Hospital Eduardo de Menezes. Isso foi prontamente atendido e intermediado, inclusive, pela secretarista do Aldo Saúde com mobilização de recurso para que essa adequação emergencial fosse feita e, especialmente, para atendimento desse primeiro momento, dessa primeira onda da epidemia aqui em Belo Horizonte e no Estado de Minas Gerais, mas, já entendendo que esse recurso assistencial é finito e, rapidamente, a gente provavelmente vai ter uma proporção maior e, extrapola a capacidade do Eduardo de Menezes de receber todos os pacientes suspeitos ou confirmados. A Rebeca mencionou, a gente tem uma ala, que é o Anexo E, que está em execução, execução não, desculpa, que existe o espaço físico, mas ele ainda tem pendências de finalização estrutural para que a gente tenha leitos de isolamento de alto nível de segurança e que poderiam proporcionar uma melhor assistência a toda a população de Minas Gerais e essa obra é o nosso desejo que ela seja concluída o mais rapidamente possível e, com essa finalização, a gente acredita que nós teríamos uma elasticidade maior e uma segurança e uma melhor condição de trabalho, obviamente. No entanto, retrocedendo um pouquinho aqui na minha fala, a estrutura que temos hoje está de acordo com aquilo que é preconizado nos protocolos internacionais e já recebendo pacientes suspeitos de coronavírus e que estão recebendo a devida assistência. Muito obrigado, Tatiana. Mais duas pessoas vão falar agora e depois eu já convido para poder sentar ali a senhora Janice Meire Marconi, técnica de enfermagem do hospital Eduardo Menezes. Pode dar a volta. Convido o senhor Eduardo Martins Lopes, também é técnica de enfermagem do Eduardo Menezes e Luciana Campos Ambrósio, técnica de enfermagem do Eduardo Menezes. vocês poderão com gentileza sentar ali e logo após nós passaremos as palavras a eles para que eles possam fazer um questionamento, alguma posição. Queremos ouvir neste momento o senhor Flávio de Souza Lima, coordenador da vigilância do hospital da FEMIG. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Eu acho que para a gente poder até abreviar um pouquinho a sessão, eu e a Isabela nós trabalhamos na mesma sessão da diretoria assistencial da FEMIG Central. A nossa função na diretoria assistencial é a coordenação da segurança do paciente, a segurança do paciente aí incluído, a segurança de riscos não infecciosos e os riscos infecciosos que é em debate aqui nessa sessão. A FEMIG, a gente representando aqui a FEMIG, a FEMIG, ela está sempre na linha de frente de todos os agravos, pelo tamanho que a FEMIG tem, pela sua importância, pela sua capacidade técnica, ela sempre vai estar na frente de todos os agravos, principalmente dos agravos de riscos infecciosos nas epidemias. Isso já aconteceu, já vem acontecendo há mais de 10 anos na rede, que eu me lembre, nós já tivemos experiências na pandemia do H1N1, PDM9, depois nos preparamos para uma possível pandemia do ebola, tivemos o Eduardo de Menezes, ele era a referência tudo com apoio da administração central, é claro, caso ocorresse algum caso, quando nós tivemos epidemia de ebola na África, no oeste da África, em 2014, todo o protocolo foi desenvolvido em parceria entre nós, da vigilância hospitalar, e as equipes do Eduardo de Menezes, o Eduardo de Menezes tomou novamente a linha de frente no acompanhamento dos pacientes de febre amarela, desde o início da epidemia, e foi, talvez, pioneiro no conhecimento, até então, o que tínhamos na literatura era muito pouco a respeito do conhecimento de como tratar esses pacientes de febre amarela, e acredito que vários pacientes sobreviveram devido à competência da equipe do Eduardo de Menezes, ao afínco com que eles trabalham no atendimento desses pacientes. Sabendo dessa nossa veia infectológica, eu também sou médico infectologista, a gente, na administração central da FEMIG, principalmente na diretoria assistencial, o nosso papel é de tentar intermediar ações para facilitar com que as coisas aconteçam nas unidades. Hoje, nós temos, na rede FEMIG, duas unidades que são referências, são a linha de frente para o atendimento do Corona, do Corona do SARS-2, o Hospital Eduardo de Menezes, e, para o atendimento de infantil e adolescentes, o Hospital Infantil João Paulo II. Mas a gente acredita que a nossa estrutura desses dois hospitais, ela certamente não será suficiente para o atendimento futuro dessa epidemia, como ela vem se configurando. No momento, o que a gente já conseguiu fazer pela FEMIG central? Nós, até, antecipando ao Estado, nós já tínhamos elaborado, em parceria com o nosso setor de protocolos clínicos, um protocolo em consonância com o protocolo que já tinha sido desenvolvido pela equipe do Eduardo de Menezes, o protocolo de atendimento do paciente portador do coronavírus, isso foi disponibilizado na intranet da FEMIG, para consulta, esse protocolo, e qual é a preocupação da FEMIG, da administração central, da diretoria assistencial? Nós temos preocupação no atendimento adequado ao paciente, nas suas demais necessidades, mas também temos uma preocupação com a proteção do profissional que está atendendo esse paciente. Esse profissional, ele é um servidor como o nosso, já foi colocado, ele está na linha de frente, esses casos, eles chegarão para a gente, a gente querendo ou não, esses casos chegarão, eles baterão as nossas portas, então nós temos que ter conhecimento de como atender e temos que ter os insumos necessários para poder atender esses pacientes. É sabido de todos que as estruturas hospitalares precisam de melhorias, essas melhorias já vêm acontecendo no Eduardo de Menezes, já há projetos, acredito que já em execução no Eduardo de Menezes, existem projetos de melhoria no Hospital Infantil João Paulo II, principalmente o que nos preocupa no Hospital João Paulo II, apesar de crianças não serem uma faixa etária tão importante nesse momento do que a gente vem observando, o João Paulo II nos traz uma preocupação porque ele é um pronto-socorro, ele é o principal pronto-socorro pediátrico de Belo Horizonte, da região metropolitana, e a nossa preocupação é, inclusive, da transmissão intra-hospitalar desse vírus. Então, a gente, em parceria com o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, a direção do infantil João Paulo II, as coordenações do pronto-socorro desse hospital, nós estamos desenvolvendo fluxos e melhorias naquele sistema de forma a podermos identificar de uma maneira mais precoce possível esse caso, com essa possibilidade de coronavírus, para que ele seja isolado e que não aconteça essa transmissão intra-hospitalar. o que a gente vem preocupando na diretoria assistencial e que a gente vem trabalhando. Então, a construção dos protocolos de prevenção. Hoje, o nosso protocolo, a gente vai adotar o protocolo do Estado de Minas Gerais, na FEMIG. A gente fez uma comparação entre os protocolos. Eles estão muito semelhantes. O nosso protocolo, ele visa a prevenção da transmissão para o profissional, principalmente, e as medidas que são importantes no isolamento desse paciente intra-hospitalar. Nós já temos isso. Outra coisa que preocupa a gente na administração, na diretoria assistencial da FEMIG, a questão de abastecimento de insumos. Já temos informações de que os fornecedores estão com dificuldade no fornecimento dos insumos, principalmente dos insumos de máscaras e de capotes. Então, já fizemos o levantamento na rede FEMIG preventivo. Nós fizemos o levantamento e hoje nós temos na rede FEMIG, segundo informações do nosso departamento, só para a gente ter uma ideia, mais de 26 mil máscaras em 1995 para que os profissionais possam utilizar. Nós temos hoje os capotes impermeáveis. A gente ainda não, por ser um vírus novo, a gente acredita que o mecanismo de transmissão e o que a gente precisaria de fazer de isolamento seja muito semelhante com influenza, mas a gente prefere deixar o nosso filtro um pouco mais afinado, então a gente quer que o nosso profissional tenha um insumo talvez até acima do que seria necessário nesse momento, pelo menos para que a gente tenha tempo de conhecer esse vírus, para que a gente tenha tempo de saber qual a letalidade desse vírus, se esse vírus é parecido com influência, se ele é mais, a gente ainda não sabe. Então, de capotes, que são os capotes impermeáveis para proteção, a gente já tem na rede mais de 20 mil capotes nos estoques da rede Femig, luvas também, caixas com senha, nós temos mais de 2 mil em estoque, isso são informações que são estoques que nós temos disponíveis para o Eduardo de Menezes, inclusive. Essa é a grande preocupação nossa, a gente não quer deixar que as nossas unidades, que são a nossa linha de frente, que são os executores de todas as nossas ações, que elas fiquem desabastecidas. Nós temos outras unidades que já reportaram casos suspeitos, nós temos pronto-socorro em outros hospitais da rede Femig, nós temos o Hospital de Lula e Kubitschek, nós temos hospitais no interior, esses hospitais, eles não são a referência primária do Estado, mas certamente esses casos chegarão a esses hospitais, como já chegaram, nós temos, só fazendo uma correção, nós temos um outro hospital referência no Estado em Juiz de Fora, que é o Regional de São Penito, nós já fizemos duas videoconferências com toda a nossa rede, para que a gente pudesse discutir, junto ao Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, que são os nossos braços, os nossos olhos dentro das unidades hospitalares, que são os replicadores das nossas informações. já fizemos duas videoconferências, justamente para debatermos todas as medidas que seriam necessárias de proteção do nosso profissional, o tema principal era essa, a proteção do nosso profissional, o que nós podemos fazer para proteger esse profissional, e como vamos, da melhor maneira possível, fazer o isolamento desse paciente, entendeu? isso é uma preocupação que a gente tem a todo momento na diretoria assistencial, e eu acredito que seja isso que eu tenho para colocar. Outra coisa que a gente está fazendo também, a gente serve como um apoio das nossas unidades assistenciais, dos nossos hospitais, na discussão, inclusive, de projetos estruturais, de reformas nos hospitais, junto ao nosso setor de engenharia, para que todas as obras de infraestruturas que estão sendo realizadas e que serão realizadas visando o atendimento dos pacientes com coronavírus, que eles possam seguir diretrizes assistenciais, que eles tenham um olhar assistencial, e não somente um olhar técnico de engenharia. Então, a gente quer saber, primeiro, as nossas ideias assistenciais, elas cabem na nossa estrutura da rede FEMIG, nossos hospitais, nossa infraestrutura, ela suporta o que a gente quer, a partir do momento que a engenharia coloca o que para a gente, sim, é possível, a gente começa a trabalhar junto. Então, a administração central, na figura da diretoria assistencial da vigilância hospitalar, a gente vem mantendo esse trabalho contínuo, e vamos manter esse trabalho contínuo enquanto durar essa epidemia do coronavírus, e nas futuras, que virão e que a gente sabe que virão. Então, era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado, Flávio. E, por último, eu passo a palavra à Isabela Marieta de Moraes, que é coordenadora da vigilância hospitalar da FEMIG. já não tem nada a acrescentar, não. Então, muito obrigado a você pela sua presença. E vamos ouvir os nossos representantes lá do Hospital Eduardo Menezes. Passa a palavra, inicialmente, a Luciana Campos Ambrósio, que é tecla de enfermagem. A senhora também tem cinco minutos. Por gentileza. Bom dia. Uma colocação que vocês fizeram aqui foi a questão do isolamento do Eduardo Menezes. O Eduardo Menezes, eu trabalho no CTI do Eduardo Menezes já há seis anos. E, há seis anos, o CTI do Eduardo Menezes não tem um isolamento adequado. O filtro EPA não funciona. O ar-condicionado vive quebrado. Então, você imagina um local totalmente fechado, onde ficam dez pacientes, sendo dois quartos fechados, que passa-se quase que um braço por baixo, agora não, porque eles colocaram um rodinho embaixo da porta para falar que está isolado, e com o vírus rodando ali o tempo inteiro. Aí, eles colocaram o paciente de coronavírus no setor B, primeiramente, com suspeita de coronavírus. isolou o setor B inteiro. Depois, queria transferir esse paciente para o CTI. Porém, no CTI, o CTI tem mágica. Não precisa tirar paciente, não precisa tirar funcionário, não precisa nada. Ia levar o paciente para lá e pronto. E lá ia ficar tudo bem. Aí, quando foi no setor C, a mesma coisa. isolou-se o setor C todinho, evacuou, sendo que lá os quartos têm pelo menos porta. E aí, isolou o setor inteiro. Os funcionários saíram de lá também, deixaram apenas um funcionário para cuidar desse paciente com suspeita de coronavírus. Ia levar o paciente para o CTI, mas no CTI, novamente, é mágico, não ia precisar evacuar os pacientes, não ia precisar de evacuar ninguém. Os funcionários poderiam ficar lá. E, assim, o treinamento que nós tivemos, que eles falam que foi a capacitação, foi tirar e colocar capote. Isso daí, qualquer estudante de enfermagem, qualquer estudante de medicina, tem. Então, assim, essa é a minha colocação. A dos meus colegas são outras. Então, assim, o meu questionamento com a diretora, e eu já falei, inclusive, uma vez com ela, pessoalmente, dentro do CTI, foi essa. Eu não concordo, eu acho que isso é muito errado. O CTI é um local insalubre para os funcionários, é muito quente, e aí você colocar um paciente com um vírus que a gente desconhece, um vírus novo, circulando ali, eu não acho isso certo, não. passando. Eu agradeço, Luciana, eu agradeço a sua participação, e eu quero, eu quero, inclusive, tranquilizá-los de que nós acabamos de aprovar aqui um requerimento, e eu até pediria a presença dos deputados até o final para que a gente possa até votá-lo, que é uma visita da Comissão de Saúde, lá no Eduardo Menezes. Eu entendo que é necessário, é necessário que o hospital, quando ele se dispõe a ter um local de atendimento da população, esse hospital, ele tem que reunir todas as condições para atender bem a população, certamente irão para ali os casos mais graves, vai ser um local extremamente propício à propagação do vírus, depende, se a pessoa não tiver um treinamento adequado, os equipamentos de proteção individual adequados, com certeza absoluta, nós estaremos não só tratando de um paciente, mas infeccionando outras pessoas. Na televisão, quando a gente vê na televisão, os chineses lá, parece que estão entrando na lua, capacete, luva, aquele negócio todo, respiração artificial, aquele negócio todo, e mesmo assim alguns se infectaram. Agora, não é justo, não é justo que o Estado, de uma maneira ou de outra, é importante que o Estado destine um local a esses pacientes, nós também não podemos deixar um paciente idoso com síndrome respiratória grave, dentro de casa, ele vai morrer, mas também nós temos que cuidar para que o hospital possa ter condições de atender bem esses pacientes e cuidar bem das pessoas que cuidam desses pacientes. Então, eu acho que você foi muito importante aqui hoje, você está aqui na presença de pessoas do hospital, Eduardo Menezes, se alguém quiser até comentar a sua fala, eu vou abrir a sessão para pessoas poderem comentar a sua fala, mas para nós da comissão ela foi muito importante e nós vamos criar essa comissão, eu não sou nenhum especialista em infectologia, eu sou médico, sou cirurgião, doutor Jean cirurgião, doutor Wilson cirurgião, mas nós vamos lá, vamos reunir com o pessoal, vamos reunir com o presidente, vamos reunir com vocês, para que a gente possa ver se o modelo é esse mesmo e está adequado. Eu acho que nós não podemos cometer o disparate de falar, a mim não está tomando providências, mas, na verdade, nós podemos colocar em risco a vida das pessoas que ali estão trabalhando também. Muito obrigado pela sua participação. Eu passo a palavra também por cinco minutos ao Eduardo Martins Lopes, que é técnico de enfermagem lá do Hospital Eduardo de Menezes. Bom dia, meu nome é Eduardo, tenho dois filhos pequenos, tenho 18 anos de FEMIG, passei pelo ebola, H1N1, antras, tudo isso lá no Eduardo de Menezes. hospital bom, de referência, mas o que está acontecendo lá no momento? Não temos condições estrutural, local. É esse alugue todo quente, eu sou funcionário da ala, não sou do CTI, mas frequento CTI quando o pessoal precisa de alguma coisa. E os isolamentos lá, todos têm o filtro EPA, mas todos não funcionam. a questão de treinamento, igual no futebol mesmo fala, jogo é jogo, treino é treino. A questão de, lá na China, a equipe assistencial, do jeito que a proteção deles, estão macacão, máscara, gorro, aqui a gente tem um capote, mesmo assim vários morreram. eu tenho dois meninos pequenos e tenho uma família, então, eu não quero pagar para vir, entendeu? Aí eu queria uma solução de todo o problema que está acontecendo lá, e que, para que não estenda isso aí, a gente mesmo transmita para alguém, porque as nossas fronteiras são muito abertas. Na Itália, não está saindo ninguém na rua, na China, ninguém na rua, aqui está todo mundo na rua, no carnaval, teve todo mundo na rua, e aí, como que vão ficar? É isso que eu tenho para falar. As mesmas considerações que eu fiz com a Luciana, também elas servem, elas se aplicam a você, está bom, Eduardo? Ok. E, finalmente, a Janice, Meire, Marconi. Marcosi. Marconi? Marcosi. Marcosi, desculpe. Bom dia, gente. É um hospital que está sucateado, entendeu? O leito de isolamento, ele não funciona. Por quê? Além de ter frestas nas portas, fechada com o rodo, aquele rodinho por baixo de porta de apartamento, que é para bicho não entrar... Não entrar barato, não é? Sim. Esse rodo, ele foi colocado embaixo, na porta do isolamento, para falar que é um isolamento. ele estava, a porta toda carcomida e esse rodo carcomido. Quando eles viram que eu estava filmando, eu tenho os vídeos, se vocês quiserem ver, eles foram lá e trocaram os rodinhos. Isso é o que eles estão fazendo, trocando os rodinhos do hospital. E existe uma coisa que se chama pressão negativa, que deveria existir dentro desse isolado. Porque, se a porta está carcomida, mas tivesse uma pressão negativa dentro desse isolamento, essa pressão faria com que o vírus, a bactéria, o que for que estivesse lá dentro, não sairia para fora. O filtro EPA, que também não funciona, essa pressão negativa nem tem. O filtro EPA tem lá, mas não funciona. Esse filtro, ele filtra as micropartículas, ou seja, a bactéria, o vírus, ela é filtrada por esse filtro, que não funciona. O ar-condicionado também, ele é instalado na antessala, também não funciona. Então, o paciente, ele não está no isolamento, mas ele está numa porta fechada. Esse paciente, ele vive com febre. Por quê? Porque é quente, não tem um ar-condicionado, então, ele vive com febre. Não houve capacitação. Treinamento não é capacitação. Entendeu? Isso é um risco, não só para a gente que é funcionário do hospital, mas para os pacientes imunossuprimidos, que a gente é referência em HIV. Então, neste dia que aconteceu desse paciente suspeito de coronavírus ter que entrar para dentro do CTI, o que foi questionado? Evacuou lá para entrar com os pacientes, que nem é também um isolamento, tá, doutor? É, sim, uma enfermaria que foi colocada como isolamento. Não, não evacuou o CTI. no dia que entrou esse paciente suspeito de coronavírus, não evacuou o CTI. Tínhamos oito pacientes imunossuprimidos lá dentro. Agora, correu o risco só a enfermagem? O doutor falou aqui que eles estão preocupados com os funcionários e estão preocupados com os pacientes. Por que que não evacuou o CTI naquele momento que iria entrar um paciente suspeito de coronavírus? É um risco que está correndo não só a gente, mas a população aí fora. porque eu pego dois ônibus todos os dias, todos os meus pantões eu pego dois ônibus para ir, dois ônibus para voltar. Então, você imagina, eu vou contaminar quantas pessoas nesse momento se eu me contaminar? É um risco. Obrigada. Muito obrigado a você, é correto também as suas palavras. Olha, antes de passar a palavra aos deputados, doutor Wilson, doutor Jean, para fazer o encerramento, eu vou fazer uma leitura dos requerimentos e nós vamos, inclusive, votá-los hoje ainda para a gente poder aplicá-los. Não adianta deixar para a próxima reunião, porque senão a votação vai acontecer daqui 15 dias e aí já vão perder um tempo precioso. O primeiro requerimento assinado por nós três, doutor Jean é o proponente, assinado por nós três, ele tem um seguinte teor, o deputado que subscreve aqui é de Vastanê, no termo do artigo 100 do encerramento interno, seja realizado visita ao Hospital Eduardo Menezes no município de Belo Horizonte para verificar sua infraestrutura e as condições de atendimento da instituição, uma vez que compõe o Centro Mineiro de Controle de Doenças e Pesquisas de Vigilância em Saúde. Então, nós vamos lá com o diretor, com representantes lá de funcionários, da Vigilância Sanitária, mais alguma outra autoridade ligada ao setor para a gente poder ver realmente o que tem que ser feito. Não adianta falar que vai fazer, tem que estar pronto já. Então, é uma emergência que tem que arranjar dinheiro de qualquer forma. Em votação, o requerimento dos deputados que aprovam permaneçam como 50, está aprovado. Outro requerimento, também do doutor Jean, assinado por nós, o deputado que subscreve nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhado ao Ministério da Saúde, pedido de providência para enviar ao Estado de Minas Gerais todos os equipamentos de proteção individual e IPI e os kits para realização dos testes para detecção do coronavírus. É uma providência importante. Em votação, o requerimento dos deputados que aprovam permaneçam como 50, aprovado. Outro requerimento, o deputado que subscreve nos termos do artigo, tal, 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 seja encaminhado à Secretaria de Saúde e pedido de providência para realizar ações de capacitação dos profissionais de saúde que atuarão nos hospitais com leitos de isolamento selecionados para atendimento dos casos de coronavírus. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como 50, aprovado. Outro requerimento, para que seja encaminhado ao Ministro da Saúde pedido de informações sobre os valores e as fontes dos recursos financeiros que estão sendo destinadas às ações de enfrentamento do atual surto do Covid-19 no Estado. Requer ainda que seja informado quais os valores estão sendo repassados aos hospitais com leitos de isolamento selecionados para atendimento dos casos de coronavírus. Em votação, os deputados que aprovam e o Monex como 50, aprovado. Outro requerimento, que seja encaminhado ao Secretário de Saúde de pedido de informações sobre os valores e as fontes dos recursos financeiros que estão sendo destinados às ações de enfrentamento do atual surto do Covid-19 no Estado. Requer ainda que seja informado quais os valores estão sendo repassados aos hospitais com leitos de isolamento selecionados para atendimento dos casos de coronavírus. Em votação, os deputados que aprovam e o Monex conseguiu ter passado, aprovado. Outro requerimento, que seja encaminhado ao Ministério da Saúde e à Secretaria de Estado de Saúde pedido de providência para destinar recursos financeiros aos hospitais que realizarão atendimento nos casos de infecções pelo Covid-19. Em votação, os deputados que aprovam e o Monex como ficou aprovado. E, finalmente, o requerimento que seja encaminhado ao Secretário de Estado de Saúde pedido de providência para divulgar informações à população sobre as medidas de prevenção e sinais de sintomas do novo coronavírus, bem como os locais de atendimento no Estado. Requer ainda o apoio do Estado aos municípios para realizar essas ações em âmbito local. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como segundo aprovado. Com a palavra, doutor Wilson. Bom, gostaria aqui de saudar a todos da mesa, a todos os palestrantes, ao pessoal da ASTENG. E, para mim, eu vou, a minha fala, eu vou tentar fazer uma conjugação aqui da experiência de quem trabalha na parte administrativa dos hospitais, da Secretaria Estadual de Saúde, e da convivência, tentar levar isso para a convivência de quem está lá no dia a dia, os responsáveis realmente para atender todos esses pacientes. E eu tenho a grata satisfação de poder participar desses dois cenários, tanto desse aqui, que é uma discussão focada no coronavírus, como também da minha experiência trabalhando na frente de um hospital geral, de um hospital que enfrenta todas as outras doenças. Então, eu tenho a minha pretensão aqui é tentar associar essas duas discussões, a administrativa e a do enfrentamento real das doenças. porque a gente aqui está discutindo apenas o coronavírus. Agora, nós temos que entender que esse paciente que está com suspeita de coronavírus, ele vai entrar em um pronto atendimento de um hospital que não vai estar ali atento apenas ao coronavírus. Ele vai chegar em um pronto atendimento onde tem uma gestante de alto risco com um abdômen agudo hemorrágico no desespero correndo para dentro de um centro cirúrgico. Esse paciente vai chegar em um pronto atendimento onde o SAMU de hora em hora chega com um baleado, com um esfaqueado, com um atropelado, com um motoqueiro acidentado, com um que caiu de uma construção. Esse paciente vai chegar nesse contexto. com as crianças todas com febre, com os idosos com febre no pronto atendimento, com o pediatra que está atendendo ali e que está sendo chamado lá no centro cirúrgico porque tem um paciente, uma gestante que está acabando de ganhar o seu filho e precisa do pediatra para fazer a sala de parto. E é o mesmo pediatra que está lá na porta, no pronto atendimento, atendendo aquela fila de criancinhas com sintomas de doenças respiratórias. Então, o contexto não é esse que a gente está aqui, de discutir o coronavírus apenas, como é fácil fazer a proteção, como a Luciana disse bem. Olha, você está treinado, mas você nunca foi que você participou do cenário verdadeiro. É como você pegar um lutador, virar para ele, toma suas luvas, toma o seu equipamento de luta, agora entra para dentro do cenário da luta onde você vai tomar soco e aí você só se falou para ele, não toma soco na cara, não deixa de dar golpe abaixo da linha de cintura, se proteja desse jeito, daquele jeito. Mas é a primeira luta, ele vai ali, toma soco, toma chute e sai todo destruído. E aí discute. Não, você estava treinado, eu falei isso para você, eu te dei luva, mas o cenário é outro. Realmente, a gente só discute a parte teórica, mas não vai em loco ali para ver o que está acontecendo. Mas o que a gente enfrenta é extremamente mais difícil do que nós estamos discutindo aqui. E como o Flávio, o virologista, disse, a letalidade, a mortalidade é baixa. no paciente jovem, rígido, é de 2,5%, pode até ser menos. Mas no idoso, ultrapassa 60%, 70%. Mas eu ainda não me preocupo, nem não é com a mortalidade do coronavírus, não. E você, colocar um paciente desse num contexto hospitalar, onde tem outros pacientes com comorbidades, são idosos, estão ali debilitados, imunodeprimidos, então você não vai simplesmente nem atenuar o portador do coronavírus, mas você vai agravar todo um funcionamento hospitalar que é precário. Então, é igual ela falou, você vai pegar um paciente com coronavírus, vai colocar num ambiente onde você vai infectar todos os outros imunodeprimidos. Então, a mortalidade no Brasil, certamente, ela vai ser muito maior exatamente por isso. Porque nós não estamos preparados, não é para cuidar do paciente com o portador do coronavírus, é evitar que ele agrave quem está dentro de um hospital. Se o Eduardo Menezes, que é um hospital dedicado exclusivamente para isso, a gente já viu aí a dificuldade que vai ter. Agora, imagina os outros hospitais que cuidam de todas as outras doenças e também colocar junto a todos esses doentes o paciente com suspeita de coronavírus, porque, com certeza, não vai conseguir mandar todo esse paciente lá do interior e vai lá para o Eduardo Menezes. Não vai ter vaga. Então, a preocupação nossa é essa, é chegar um idoso com coronavírus lá no hospital, por exemplo, o Hospital São Paulo em Muraé, que é um hospital que é referência ali na zona da mata, onde tem oito, dez vagas leitos de UTI. Já estão todos ocupados. E ainda você está discutindo porque tem um paciente que chegou no pronto-socorro, é um idoso, está fazendo uma cirurgia de urgência e precisa de uma vaga na UTI, esse já está lá na fila de espera. Aí vai chegar um outro, um idoso com insuficiência respiratória que eu também tenho que arrumar uma outra vaga para ele na UTI. Porque hoje, como disse o Eduardo aqui, a insuficiência de leito de UTI em Minas Gerais é gigantesca. Quantos pacientes não morrem aí porque não acham uma vaga de UTI? Recorre à justiça e estão pagando leito em hospitais particulares? Então, eu não quero aqui condenar nenhum governo, nem nenhum secretário de saúde, nem desse, nem de governos passados, mas a Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais, historicamente, ela nunca estabeleceu uma realidade do que eles discutem ali internamente com a realidade dos hospitais hoje em Minas Gerais. Todos os outros, desde quando eu sou deputado aqui, governo de PSDB, de PT, de novo, de todos, o enfrentamento deles é quase parecido. Nós tivemos aqui a discussão da dengue e, na época, gastaram milhões com informativos para o enfrentamento da dengue e, sempre, as justificativas nunca condizem com a realidade. Na época, a epidemia da dengue, o secretário da época disse que a culpa foi o ano da eleição. Foi a eleição, então, os gestores de saúde abandonaram o enfrentamento à dengue, aí teve uma epidemia de dengue em Minas Gerais. Mas a eleição foi no Brasil inteiro, por que só Minas Gerais teve uma epidemia de dengue? Outros estados não tiveram, as eleições foram quase todas, foram em todos os estados, mas Minas estava à frente de outros. Então, o mosquito daqui é diferente do mosquito de lá, ele aqui ficou revoltado com o resultado da eleição. Então, essas são as justificativas. E, para todas as outras, o presidente aqui é testemunho disso. Nós temos outras doenças com muito maior mortalidade e que os programas não atingem sequer a necessidade de reduzir essa mortalidade. Nós temos aí o câncer de mama, 60 mil novos casos de câncer por ano no Brasil, 17 mil mortes por ano no Brasil e apenas 20% de cobertura com a mamografia. Então, tem outras doenças muito mais grandes que têm forma de reduzir a mortalidade e que nós não avançamos em nada. Tem doenças mais graves, nós temos aí a leptospirose que mata pacientes, inúmeros pacientes. Então, hoje, nós estamos convivendo com doenças muito mais graves e o sistema único de saúde não avança nessas reduções de mortalidade, um programa de prevenção. o que existia de programa de prevenção, por exemplo, do câncer de mama, as mamografias móveis, foi retirado e ainda as justificativas são como nós vimos. Está muito treinado, as pessoas estão treinadas, os hospitais estão capacitados, nós não faltamos, os pacientes estão sendo bem atendidos, não se preocupe. isso é aqui, isso são as justificativas, isso são internamente, mas, no dia a dia, quando você está lá na frente dos hospitais, nós estamos vendo os pacientes morrerem, os pacientes morrendo com doenças que poderiam ser tratadas adequadamente e mortes potencialmente evitáveis. Mas, se você andar nos hospitais em Minas Gerais, é outra realidade do que essa que nós estamos expondo aqui, do que essa que nós estamos vendo. Por isso que é importante quem está à frente dessas decisões da Secretaria de Saúde passar, pelo menos, uma manhã em uma porta de entrada de um hospital, visitar os leitos do hospital, visitar a UTI, visitar o centro cirúrgico, porque, quando nós discutimos aqui, o Carlos Pimenta, tem solução para tudo. Mas essa solução não existe. Quando você está dentro de um hospital, você vai operar um paciente, é o foco que está quebrado, que não ilumina adequadamente, aí o paciente começa a sangrar ali, todo mundo entra em desespero, porque você não consegue ver o vaso que está sangrando. E você precisar desse paciente sair ali, que sangrou, precisa de uma vaga na UTI, ele não pode, ele tem que ficar o dia inteiro dentro do centro cirúrgico, na recuperação pós-anestésica, porque se ele sair dali, não vai ter um médico que vai acompanhar ele, se ele fizer uma hipotensão, um choque, ele vai morrer. Entendeu? Então, a nossa realidade é totalmente diferente dessa que a gente vive aqui. É o paciente que já está dentro da sala de cirurgia, preparado para ser anestesiado, tem que sair com ele correndo, porque chegou uma urgência e que esse paciente tem que voltar para o quarto e não pode ser operado, porque chegou uma urgência e não tem mais sala de cirurgia. Entendeu? Então, eu acho que nós temos que estruturar melhor os hospitais, estruturar, mas estruturar com responsabilidade, não é do jeito que está, não, com centro cirúrgico faltando tudo, com UTI, com equipamentos danificados, e quando se fala em calamidade financeira, isso não justifica, porque calamidade financeira, por que não existiu na época da Copa do Mundo? Na Copa do Mundo, construíram hospitais, não, construíram estádios de futebol a custo de 10 milhões, 20 milhões, gastaram 8 bilhões para construir estádios para ter uma única partida de futebol, uma única, quantos estádios no Brasil foram construídos para ter uma única partida? E agora não pode estruturar um hospital que vai funcionar 20, 30, 50 anos e ajudando a cuidar desses pacientes aí que às vezes hoje morrem. Então, calamidade financeira, isso não justifica, eu tenho absoluta segurança, é calamidade de prioridade, é calamidade de desconhecimento e é calamidade do desperdício, porque não estão no dia a dia como os trabalhadores que estão aí na porta, enfrentando ali aquela agonia dos pacientes, dos trabalhadores da saúde. Quantas vezes a gente tem que carregar um paciente porque não tem uma cadeira de roda? Nós já entramos às vezes com um paciente no centro cirúrgico carregado no colo porque não tem uma cadeira, não tem uma maca e tem que entrar de imediato no centro cirúrgico. Então, é isso que a gente vive e não é em um ou outro hospital, não, é em quase todos os hospitais de Minas Gerais. E ainda a gente tem aqui eu sinto isso no dia a dia. A gente quer ajudar um hospital, a gente tem a emenda parlamentar, a gente sabe da prioridade, a gente não consegue construir isso dentro da Secretaria Estadual de Saúde. A emenda tem que ser usada para materiais e medicamentos para custeio, não pode ser usada para comprar um equipamento, não pode ser usada para ampliar um leito de UTI, não pode ser usada para comprar uma nova tomografia, não pode, tem que ser para custeio, aí é materiais e medicamentos. E aí o hospital continua com a mesma estrutura, sucateada, e entrou esses recursos no hospital, gastou com gases, com luvas, com medicamentos, quem vai ficar dentro de um hospital hoje contando quantas gases foram utilizadas, quantas luvas foram gastas, quantos lençóis tiveram que trocar no hospital? Não, mas o recurso é para isso, é para troca de enxoval, para materiais, para medicamentos, para luvas e para máscaras. Aí o hospital continua da mesma forma, passa ano, entra ano, o hospital está lá danificado e os pacientes na fila, e os pacientes todos na fila. Então, eu já até conversei com o presidente para que a gente, aqui na Comissão de Saúde, possa construir, junto com a Secretaria Estadual de Saúde, um contexto mais adequado à realidade, que seja realmente, que dê resultados. Eu acho que tem condições, sim, de nós termos resultados melhores hoje, para não termos aqui que ficar fazendo diversas audiências públicas, discutindo sucateamentos de hospitais, que isso aqui é crônico, isso aqui tem mais de 10 anos, 20 anos, que nós temos as mesmas discussões aqui e elas não avançam, porque não vem aqui para essas discussões, quem está lá na porta dos hospitais, como veio hoje aqui a Luciana e os servidores lá do hospital, Alberto Menezes. Muito obrigado. Obrigado, obrigado, doutor Wilson. Antes de passar a palavra ao doutor Jean, eu perguntaria à Rebeca se ela quer fazer alguma consideração final ou se está tudo bem. Eu posso fazer consideração final na questão administrativa, que todas essas demandas a gente conhece, eu já fui, o subsecretário de vigilância sanitária, já foi, já fomos mais de uma vez no Eduardo de Menezes, a gente acompanha de perto, a gente conhece as necessidades e a gente conhece como os profissionais precisam de trabalhar sem as melhores condições, realmente não são as melhores condições, e, como eu disse, a gente já está atuando na melhoria dessas aulas. A gente já está, inclusive, eu posso falar pontualmente de uma reunião que a gente vai ter amanhã na parte da tarde com a CEPLAG sobre a finalização da ala que a Tatiane falou, que, se eu não me engano, é a ala E. E também a adequação à compra de filtro e para instalação. Então, isso já está sendo providenciado pela subsecretaria. A gente já foi, já visitou esse hospital. Isso está sendo priorizado, é isso que eu posso dizer. Muito bem. Alguém, quer fazer mais alguma consideração? Está tudo bem? Pois não, Eduardo. Eu queria parabenizar o doutor Wilson pela fala. Eu acho que a realidade nos mostra exatamente isso, doutor Wilson, quando a gente percorre o Estado inteiro e a gente encontra todos os obstáculos burocráticos para que os recursos cheguem adequadamente onde tem que chegar, para que sejam feitas as melhorias necessárias para que a gente atendemos a nossa população com mais dignidade. É isso que a população precisa. Mas eu não posso deixar de falar, doutor Carlos Pimenta, da importância da atenção primária nesse Estado. Nós precisamos valorizar a atenção primária. A rede hospitalar, ela sustenta a assistência, mas a atenção primária, ela é resolutiva. Ela tem que ser resolutiva em pelo menos 85% dos casos de agravo à saúde do nosso Estado. Na questão do coronavírus, nós já sabemos que 90% dos casos, eles serão atendidos na atenção primária. E a atenção primária no nosso Estado, infelizmente, está há seis anos, seis anos, sem o financiamento adequado. Algo em torno de 3 bilhões de reais que foram deixados de ser investidos na atenção primária nos últimos seis anos. Nós precisamos discutir isso com muita seriedade. faço sempre essa cobrança-accesso em todas as minhas falas, porque nós precisamos financiar adequadamente a atenção primária nesse Estado que está sucateada. Nós precisamos melhorar, precisamos terminar as obras que foram iniciadas há seis anos atrás, 180 unidades básicas de saúde que poderiam melhorar as condições de trabalho, melhorar a ambiência, tanto para o usuário quanto para o trabalhador, e que nós não conseguimos finalizar ainda, porque a atenção primária não é prioridade neste governo e nos governos anteriores. Precisamos resolver isso com urgência. Eu quero reafirmar suas palavras. Eu as apoio sem tirar uma vírgula e a nossa luta tem sido muito nesse sentido. O governo do Estado, ele resolveu repassar aos municípios uma parte da dívida que devia aos municípios, mas ligados ao ICMS e ligados ao IPVA. E, até então, o governo do Estado, ele está absolutamente calado com relação à reposição ao Estado da dívida da saúde. No começo desse ano, logo após a abertura dessa sessão legislativa, nós fomos muito enfáticos em dizer que vamos perseguir muito esse objetivo. É que o governo faça com a saúde o que ele fez com a reposição do ICMS, reposição do IPVA. Tudo hoje, quanto em relação à atenção primária, está nas costas dos municípios. Os municípios não aguentam mais, não tem como. A dívida é monstruosa, a dívida imensa que o Estado tem com os municípios não é recurso novo, não, é o feijão com arroz do dia a dia da atenção primária. E, no dia 26, agora, o secretário vai estar aqui na Assembleia Fiscaliza, na parte da manhã, o nosso convidado para que o senhor esteja aqui. Nós vamos repetir todas as suas falas, todas as suas palavras e nós vamos cobrar dele para que ele apresente um plano de apoio aos municípios na atenção primária. chega daquela história que o governo Zema pegou um governo quebrado, pegou sim. Há muitos anos atrás, quando o Pimentel entrou aqui, o discurso aqui da casa era o seguinte, era a dívida maldita, a herança maldita. Não, o Pimentel não está fazendo nada porque teve uma herança maldita e foi passando os meses e, quando chegou no final do ano, eles calaram a boca porque não tinha nada de herança maldita, não. Então, essa história de ter pegado um Estado falido, essa história não cola mais, não cola mais. Para outros setores existem soluções e a saúde não tem solução, o governo está caladinho, está caladinho e ele não vai ficar assim. Chegar aqui o governo, ah, não, o secretário, não, nós estamos com a dívida. Sim, temos com a dívida, mas o que está se fazendo? Saúde não pode. Quando você está fazendo uma estrada, você pode parar a construção dessa estrada durante um mês, durante algum tempo, depois melhorou, você continua, mas na saúde não tem jeito, como é que vai fazer? Então, chega, basta, nós queremos a solução, que seja uma solução mínima, mas que venha trazer essa solução para Minas Gerais. Eu vou aproveitar também o último requerimento, o Dr. Gen, hoje está uma máquina de fazer requerimento, o último requerimento que a gente vai voltar aqui é que seja encaminhado ao Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, pedido de providências para apoiar financeiramente o estudo de desenvolvimento e suporte de diagnóstico do Centro de Tecnologia em Vacinas da Universidade Federal de Minas Gerais, coordenada pelo Dr. Flávio Guimarães aqui presente. Então, esse requerimento será encaminhado ao senhor ministro. Em votação, os deputados que apoiam, permanecem com 50 apoiados. E, para finalizar, eu passo a palavra ao Dr. Jean para poder encerrar a nossa sessão. Muito obrigado. Dr. Jean, só um minutinho. O companheiro aqui da Fiocruz, Pedro. Pedro, não é? Isso. Pois não, Pedro. Bem rapidamente, é só porque, na minha fala, eu acho que eu foquei um pouco mais na Fiocruz no âmbito nacional, mas eu queria só enfatizar que aqui, localmente, na Fiocruz Minas, a gente tem estreitado cada vez mais as relações com a Secretaria Estadual de Saúde. A nossa diretora, Zélia, ela tem articulado, de uns anos para cá, bastante essa nossa relação com a Secretaria. Então, a Fiocruz, de uma maneira geral, é uma instituição com uma miscelânea de atuações, tanto no ensino, quanto na produção, em biotecnologia, quanto na pesquisa. aqui em Minas, a gente tem uma atuação muito mais forte na pesquisa, mas eu tenho liberdade de falar aqui que a gente está à disposição da Secretaria e dos órgãos competentes para poder apoiar toda a atuação na emergência do coronavírus. E foi assim que fizemos também nos outros casos emergenciais aqui no Estado, só para colocar à disposição à fundação à disposição dos órgãos competentes. Obrigado. Obrigado a você. Perfeitamente, doutor Flávio. Só 10 segundos, só agradecer ao deputado Doutor Jean e indicar que a Fiocruz é parceira do Centro de Tecnologia em Vacinas. Nós formamos um grupo bem unido e trabalhando em conjunto. Só para deixar isso claro. Muito bem. Janaína. Queria agradecer também, só deixar bem claro que quem está aqui presente a área é técnica, então não tem nenhum cunho político. Eu acho importante nessas audiências a presença do secretário, inclusive para rebater diversas críticas que o deputado Wilson fez. Janaína, ele foi convidado, ele foi convidado e está representado. Que seja um convite direto ou para alguém do gabinete, porque nós estamos aqui enquanto área técnica e realmente nós temos muitas coisas que nós não temos como rebater nem responder, até porque somos uma área técnica específica da vigilância. Está bom. Só lembrando que o secretário foi convidado e está aqui sendo representado pela doutora Meca. E vocês aqui vieram, representaram muito bem cada área. Seria ótimo se o secretário pudesse estar aqui, mas, infelizmente, ele não pode comparecer em todas as reuniões. Mas, de qualquer maneira, essas reuniões já estão sendo transmitidas ao vivo. com certeza vai ter notícias do que aqui foi dito. E, com relação às críticas, foram a fala do doutor Wilson, ele falou como um médico que trabalha lá na ponta, ele está aqui para poder relatar as coisas, isso aqui é muito comum na Comissão de Saúde, quando você levanta alguns questionamentos, e isso faz parte da função dele, das prerrogativas dele, eu não as vi como críticas, mas, sim, como considerações que precisam ser levadas em consideração. Só para deixar bem claro, Janaína, não é diretamente a quem hoje administra a Secretaria de Saúde, que está à frente da Secretaria de Saúde. Eu fiz aqui um levantamento histórico do que a gente tem presenciado com as audiências públicas aqui na Assembleia Legislativa e das demandas que a gente passa históricamente, para a Secretaria de Saúde, não só desse governo, não, que ainda tem muito tempo à frente ainda, mas até mesmo dos governos passados, desde quando eu entrei aqui. Nunca as demandas que a Assembleia foi proposta para a Secretaria Estadual de Saúde, elas foram levadas à frente, com prioridade, até mesmo para discutir, para ver se tem mérito ou não. Então, a nossa crítica é essa. Nós temos aqui o Eduardo, que também participa com muita frequência aqui das audiências públicas, e os debates nossos aqui são recorrentes e com as mesmas queixas da falta de um entrosamento do que hoje a Secretaria de Saúde propõe e o que nós estamos enfrentando no dia a dia à frente dos hospitais. É essa que é a nossa preocupação. Muito bem, doutor Luiz. Eu acho que teria que ter um momento desse debate ser de ambos os lados, mas, ok, eu entendo. Obrigada pelas explicações. Eu só gostaria... É a audiência pública na qual a entidade Secretaria de Estado de Saúde foi convidada. Então, o momento, você me desculpa, mas o momento é esse, e em todos os outros fóruns que nós debatemos saúde nesse estado. Perfeitamente. Eu posso complementar rapidinho. Uma vez que a discussão focada era o coronavírus, o secretário passou para nós, como representantes deles, uma vez que nós compomos o COIS, que é o Centro de Emergência e Vigilância em Saúde. Então, eu ressalto aqui que eu não tenho propriedade para responder perguntas sobre a atenção primária e outras perguntas que foram feitas aqui sobre financiamento etc., porque foi nos passada essa representatividade do secretário, único e exclusivamente como representantes do COIS, que hoje é o que coordena o enfrentamento ao coronavírus. Obrigada. Eu acho que nós podíamos parar com esse rumo que o debate está saindo, mesmo porque, quando você fala em coronavírus, você fala em atenção primária. Obviamente, o espectro é amplo. Nós não podemos encarar o coronavírus apenas no atendimento hospitalar. Grande parte dele vai ser atendimento domiciliar mesmo, atendimento das equipes de saúde da família. E eu acho que nós podíamos organizar por aqui mesmo, parar por aqui mesmo, senão nós não vamos acabar fugindo um pouco dessa cordialidade. Pois não. Eu gostaria de falar muito brevemente, sem mais delongas, pelo avançar da hora, mas o treinamento foi citado aqui, de várias maneiras. A gente está em uma comissão de saúde, com presença de trabalhadores, e eu gostaria de enfatizar que o treinamento de paramentação e desparamentação é sim a etapa mais importante na preparação desse profissional para o atendimento do coronavírus e de outros agravos de transmissão respiratória e de contato. Haja visto o que a gente já conhece da forma de transmissão da doença. E é dessa forma que a gente vai conseguir prevenir de forma efetiva o adoecimento dos nossos profissionais e também a contaminação de outros pacientes dentro dos ambientes hospitalares. Então, eu gostaria de enfatizar que essa é a medida mais importante nesse momento, e a gente tem priorizado isso lá dentro do hospital, e até mesmo porque, essa é uma opinião pessoal, que cabe ao meu CPF, não adianta nesse momento a gente se furtar a atender esses pacientes, porque a gente deve se comprometer, sim, a se preparar para atendê-los, até porque, muito em breve, os doentes serão nossos entes queridos, pessoas próximas, e é prudente que a gente esteja, de fato, preparado para fazer esses atendimentos. Muito bem. Com relação à visita, eu vou conversar diretamente com o secretário, para que a gente possa marcá-la, com o presidente da FEMIG, e o pessoal do Eduardo Menezes, nós também estaremos comunicando o dia certinho, para que a gente possa encontrar lá, fazer uma vistoria, uma caminhada, ter algumas palestras, conversar bastante, trazer as pessoas que entendem, para saber se Minas Gerais está adequada para o que vai vir pela frente. Doutor Wilson, doutor Jean, por favor. Uma última palavra? Ah, sim, desculpa. Só para a gente poder terminar, é claro que toda ajuda, ela é bem-vinda. A ajuda da Assembleia para a FEMIG, da secretaria, a gente sempre agradece, acho que tudo vem para agregar. O que me preocupa um pouco, e que eu acho que a gente tem que combater, é o que o Flávio falou, nesse momento, a epidemia de pânico. O coronavírus não é um viruzinho qualquer que está aparecendo. A gente tem que se preocupar com ele. É um vírus que, pela velocidade com que ele se espalhou pelo mundo, tem alta capacidade de transmissão, e sabemos que existem grupos de risco que têm que ser olhados com muita atenção. Mas, nós, profissionais de saúde, principalmente nós da Rede FEMIG, Hospital Eduardo de Menezes, os nossos pais de referência, nós somos os profissionais mais preparados para atender esses pacientes nesse momento. Temos problemas de infraestrutura, e isso ninguém vai negar, mas esses pacientes, eles são SUS, eles precisam da gente, eles não têm para onde ir. Hoje, talvez, temos pacientes que têm convênio, saúde experimental, mas esses pacientes chegarão, essa doença vai chegar no nosso paciente, que é SUS, 100% SUS. E esses pacientes vão ser atendidos nos nossos hospitais. é muito importante que a gente ouça, que a gente escute os nossos profissionais. Se eles demandam mais treinamento, vamos fazer mais treinamentos por eles? Por que não? Eu não enxergo um distanciamento entre as áreas de apoio, nós, de controle de infecção, a própria gerência assistencial, e a área assistencial, propriamente dito. Nós somos equipes complementares. Nós existimos para tentar facilitar o atendimento daqueles que estão na linha de frente. Então, o que a gente quer tentar deixar é que esse trabalho, ele vem sendo feito. E a ajuda da Assembleia, talvez consiga trazer para a gente soluções para problemas que hoje são insolúveis, não há solução, que são insolúveis com as nossas próprias energias. Então, a gente, eu, representando a diretoria assistencial da FEMIC Central, agradeço o convite, agradeço a possibilidade de ter a palavra, e agradeço o apoio que vocês, certamente, vão nos trazer aí junto aos órgãos que muito são competentes para isso. Muito obrigado. Doutor Jean. Senhor presidente, primeiro quero agradecer a presença de todos e todas aqui. Entendo tudo o que foi dito. Parece que a Janaína, quando coloca a questão política, ela tem razão no que toca, que, na verdade, mas aí não cabe a nós. É feito o convite ao secretário, e acho que deveria vir, e muitas vezes são os técnicos que ficam aqui sofrendo para dar respostas, que muitas vezes são políticas. Então, eu entendo isso, mas é pensando nisso que a Assembleia criou um processo, que é o Assembleia fiscaliza, que aí não tem como fugir, senhor presidente. Aí o secretário tem que vir, todos os secretários, e é um momento que, com certeza, vai aparecer muitas perguntas também. Eu imagino, eu sempre fico aqui olhando quando os técnicos estão aqui para dar respostas políticas, eu imagino como vocês se sentem, porque é difícil realmente, não é fácil. Mas, por outro lado, também é muito importante, porque talvez também vêm muitos técnicos, infelizmente nem todos, mas muitos vêm desprovido de siglas partidárias, e colocam e nos ajudam, inclusive, colocando situações reais que existem, e isso nos ajuda a tomar posições, como aqui nós tomamos, de visitar o hospital e tomar algumas medidas. Eu queria, primeiro, iniciar aqui dizendo do SUS, a importância desse sistema único de saúde, o maior plano de saúde do mundo, e se é difícil enfrentar várias situações com ele, imagina sem ele. Então, é um momento também para a gente empoderar e pensar, por exemplo, fazer uma comparação com os Estados Unidos, que não tem um sistema aos moldes nossos, então, tem acesso à saúde dos ricos, e, inclusive, em países assim, às vezes, é muito mais fácil disseminar algumas patologias. Então, a importância do SUS e que a gente possa, cada dia mais, empoderá-lo mais. Dizer, por exemplo, se a gente... É verdade, e eu, vendo a fala do colega aí que falou antes de mim, da questão do alarme, a gente tem que se preocupar muito com isso também, mas eu acho que o meio termo talvez seja a situação mais correta aqui. Olha, a gente ouvi aqui do Eduardo, que representa o Conselho de Secretários de Estado de Minas Gerais, dizer que não foi chamado, não foi chamado para dialogar, ou seja, quem está lá na ponta? É o agente político que está lá na ponta, é o secretário. Então, num momento desse, é importante que o Estado, que a secretaria chame, o Conselho chame os secretários para dialogar. São medidas, muitas vezes, simples, medidas políticas mesmo, mais simples de serem tomadas, que requer aí atuação muito rápida. Então, está aqui o Eduardo, que é presidente do Conselho, dizendo, olha, nós estamos aqui, e até agora não fomos chamados. Então, cabe também lembrar essa situação, não é questão, porque se a gente for olhar, simplesmente está, no momento, está matando menos que a gripe. Mas, como esses países enfrentaram? Como foi que eles enfrentaram para estar matando menos que a gripe? Nós vamos estar enfrentando assim? Olha, nós vamos ver agora como a Itália está enfrentando. Como o presidente colocou aqui, as imagens que a gente vê, é realmente um país que as pessoas não estão nem saindo na rua. Eu tenho dialogado com pessoas amigas minhas, italianos, amigos meus, que fizeram durante décadas trabalho voluntário aqui no Brasil, e eles falam que estão praticamente presos em casa, graças à internet que dialoga com o parente, com o vizinho e com as pessoas. mas talvez devido a essa medida que a mortalidade inclusive está menor. Ou seja, é algo novo que aparece e que soma-se a outras questões que nós já temos no Sistema Único de Saúde. Como coloca aqui o doutor Wilson, olha, quando a gente precisa de uma vaga de CTI para um paciente nosso que está lá na ponta do interior, muitas vezes precisa que três, cinco dias para encontrar uma vaga em todo o estado de Minas Gerais. E aí, quando colocar esse paciente na vaga de CTI, como vai ser? Porque se a gente olhar também, se a gente for olhar a situação de mortalidade, hoje morre muito, e há muito tempo, vem morrendo muito mais jovens negros nos morros do Brasil do que muitas patologias. Então, mas agora se soma uma outra questão. E aí muitos falam, às vezes, esse vírus pega todo mundo, pega rico, e o pobre pega todo mundo. É verdade, ele pega todo mundo. Mas no momento que começar a, no Brasil, proliferar, porque pega o que tem mais condições, teve condição de fazer uma viagem lá. Mas no momento que esse passar para outro, que passar para outro, como vai ser? Aí a gente sabe que nesse momento pega mais os mais pobres. Vai pegar mais os mais pobres, quem não tem esse acesso, é mais fácil à saúde. Então, eu me preocupo com as duas pontas. O alarme, sim, eu me preocupo, e vejo fake news absurdos, ridículos, que assustam as pessoas, e isso não é bom, isso não é salutar. E também, ao mesmo tempo, me preocupa muito um mandante de cargo, o presidente da República, desqualificar e dizer que é nada, que isso é algo simples, que a imprensa está tomando uma proporção imensa, que não é assim. O presidente citou muito bem na China, como nós vimos, como foi a proporção, e agora, as últimas reportagens que nós vimos, desde ontem, é que já estão desmontando os hospitais, que foram montados em dez dias, e aqui teremos condição disso, ou seja, é pensar bem nas duas situações, mas o básico, o básico, muitas vezes, que não precisa, muito precisa de dinheiro, é verdade, mas, em muitos momentos, não é o dinheiro. Em muitos momentos, são ações políticas, esse tem que ser feito. Então, essas são as minhas considerações, senhor presidente, eu creio que na Assembleia Fiscaliza vai aparecer esse tema, eu acho que a Assembleia como tem feito, como foi com a Dengue, que o presidente tomou a postura de chamar, olha, estou lembrando aqui, na questão da Dengue, ano passado, o presidente Agostinho, eu representei a nossa comissão, o senhor não estava no dia, acho que para algum problema de saúde, eu representei a nossa comissão, junto com os secretários, para ver que medida a Assembleia se colocando à disposição, a Assembleia Legislativa, e eu diria que sugiro aqui nós solicitarmos uma reunião com o presidente para discutir isso e provavelmente a Assembleia também vai estar discutindo isso, porque é nossa função, nossa função como parlamentar, como médico, não alarmar, é verdade, mas também não tratar a situação como algo banal que não vai ocorrer nada. Então, muito obrigado a todos e todas por colaborar com essa discussão. Então, para finalizar, alguns pontos aqui que eu acho que são interessantes, a questão das unidades hospitalares credenciadas e preparadas, não é, Eduardo? Por exemplo, em Montes Claros eu vou fazer questão amanhã mesmo de fazer uma visita ao Hospital Universitário, que é o hospital referência para o tratamento dos pacientes com qualquer agravamento inspiratório do coronavírus. Eu vou sugerir também que em cada região tem um hospital que já foi indicado e que os deputados lá possam fazer essa visita, nós vamos fazer uma correspondência à direção de todos estes hospitais para que eles possam nos informar se estão preparados ou não, se receberam apoio ou não, isso é muito importante. O treinamento dos profissionais, como foi dito aqui, tem que estar habilitado, não é um treinamento qualquer, não, a pessoa tem que saber manipular, mexer, tem que ter equipamento de proteção individual, o mínimo de equipamento de proteção individual, não vai ser igual na China, com aqueles equipamentos fora da realidade, mas pelo menos o mínimo para que as pessoas possam manipular o paciente, ter contato com esses pacientes, os medicamentos insumos, ora, a gente sabe que por ser uma virose não há um tratamento específico, mas tem tratamentos complementares, os equipamentos que precisam ser feitos, respiradores, para que a pessoa possa ter esse suporte respiratório, o soro para hidratação, a gente fala isso aqui parecendo que é coisa básica, mas está faltando, foi relatado aqui que não tinha esse paladrapo para poder atender os pacientes, tem hospitais do interior que não tem gazinha, não tem gazinha, cirurgias são adiadas porque falta anestésico, faltam insumos básicos, parece uma loucura, mas é verdade o que está acontecendo, o apoio aos CTIs também, ao paciente que precisar, a menina ali falou direitinha, Luciana, como é que você pega um paciente desse, coloca no CTI que tem lá 20 pacientes graves, se não tem um isolamento, se não tem o filtro para poder filtrar o ar que entra, o ar que sai, são coisas que a gente não tem noção do que é que pode vir e do que é que nós temos. os protocolos para isolamento domiciliar, isso me preocupa demais, imagina se seu pai, se uma pessoa de sua família estiver com coronavírus e ficar lá no quarto dele, como é que vai ser? Como é que vai ser? Como é que você vai chegar perto desse paciente? No mínimo, você vai infectar todo mundo da casa, no mínimo, essas pessoas vão ter que sair, então, tem que ter isolamento, esse isolamento domiciliar, isso é muito sério, lá no agora mesmo em Nova York, até a alimentação das casas que têm isolamento é feita por terceiros, bate na porta ali, aqui está a comida de vocês, vocês se viram aí dentro, está fazendo assim, não tem outra forma de a gente poder conter essa epidemia se não for dessas maneiras, treinar os familiares, a destinação dos lixos domiciliares, não é lixo comum, não é lixo que pode ser descartado, a informação à população, tem que estar bem informada à população, combate aos fake news, outro dia mesmo eu estava entrando no meu WhatsApp, eu estava vendo lá uma declaração de um químico autodidata, não sei se vocês viram, o cara falando assim, ó, álcool gel não vale nada, o que vale é lavar a mão com vinagre, eu estou falando isso aqui porque eu sou o químico, eu tenho, mexo com isso o tempo todo, imediatamente quando a gente abria qualquer coisa lá assim, a pessoa falava, falaram que álcool gel não vale nada, álcool gel não vale nada não, isso aí é a mesma coisa, isso é para enriquecer as pessoas, é o povo querendo ganhar dinheiro em cima da população, então são informações mentirosas que precisam ser combatidas, precisa o governo, tem que ir lá, olha gente, a população não precisa ter estoque de vinagre, não, tem que ter, é o álcool gel mesmo, é que destrói, eu sou dessa mesma que eu, destrói a camada protetora de gordura do vírus e destruindo essa camada o vírus morre, então falta o contra-ataque das fake news, de adequar a FEMIG e adequar a FUNED, isso é urgente, não adianta falar assim, a partir de agora os planos de saúde é que vão ser responsáveis pelos kits para poder fazer o diagnóstico, não tem nem noção, não tem nem know-how, o plano de saúde não sabe nem para quem encaminha, e aí vai vir exploração em cima da população, enquanto que a FUNED, eu não sei se essa informação, talvez vocês possam me explicar, o kit, ele varia de 150 reais a 2 mil reais, o kit de diagnóstico do coronavírus, então tudo isso, a população tem que estar ciente, nós não temos nenhuma informação desse vírus, e nós temos que começar, é do beabá, é do primário, para começar as coisas mais elementares, até que a gente possa chegar aí a um nível de excelência no tratamento do coronavírus, e nós vamos ter uma epidemia, não tenha dúvida, começou o frio aqui no Brasil, a partir do mês de final de maio para junho, aí essa epidemia vai se alastrar, isso é inevitável, e nós temos que estar preparados para isso. Eu agradeço muito a presença das nossas convidadas, dos nossos convidados, agradeço muito a participação do pessoal da FEMIG, não foi, foi uma coincidência a presença deles aqui, uma agradável coincidência, porque nós tivemos depoimentos de quem está lá dentro do Hospital Eduardo de Menezes, e que nos apresentaram situações que precisam ser checadas. Agradeço muito a presença de todos, nós determinamos e encerramos a nossa reunião, determinamos a lavratura da ata e com nosso agradecimento a cada um de vocês. Muito obrigado. 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 Obrigado.